Bom dia a todos e todas. Essa reunião de audiência pública da Comissão do Esporte está sendo realizada em razão da aprovação do requerimento 33-2015, de iniciativa do deputado João Derli, tem como objetivo debater a preparação da delegação dos atletas para as Olimpíadas de 2016. Para dar início as apresentações, convido para sentar-se à mesa a sua senhoria, o senhor Adhemar Lamoglia, presidente da Federação de Taekwondo de Brasília. A sua senhoria, o senhor Edson Altino Pereira Jr., presidente da Confederação Brasileira de Remo. A sua senhoria, o senhor Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da Confederação Brasileira de Vela. Informo que esta é a terceira do ciclo de audiências públicas com as Confederações Olímpicas para debatermos a preparação das delegações para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Já está programada para o dia 1º de outubro com as Confederações de Ciclismo e Boxe. As demais audiências estão sendo agendadas para os dias 8 e 15 de outubro. Antes de passar as exposições, desejo formar as regras de condução dos trabalhos desta audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e disporá de 20 minutos para as suas preleções, não podendo ser aparteado. Após exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão escrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos. Será permitido réplica de qualquer participante que seja citado durante os debates. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao senhor Marco Aurélio de Sá Ribeiro. Bom dia a todos. Não, não, posso fazer sentado aqui? Bom dia a todos. O controle do tempo é feito ali, né? Tranquilo. Tá legal, obrigado. Bom, gostaria de agradecer ao deputado João Derli e toda a comissão esse convite para vir aqui hoje, que muito me honra, para discutir um tema da mais alta relevância para o nosso esporte, que é a preparação dos nossos atletas para os Jogos Rio 2016. Eu vou dividir essa apresentação em três pontos. Primeiro, eu vou falar um bocadinho sobre como é que foram os preparativos até agora. Depois, vou falar sobre quais serão os próximos passos na nossa preparação. E, por último, os resultados esperados pela Confederação Brasileira de Vela nos próximos Jogos. Então, começando com a preparação. A vela é um esporte que, em termos de medalha de ouro, é o esporte mais vitorioso do Brasil em Jogos Olímpicos. Nós temos seis medalhas de ouro, num total de 17 medalhas. Nos últimos Jogos Olímpicos, desde 1992, a vela sempre traz uma medalha para o Brasil, nos Jogos Olímpicos, muitas vezes mais de uma. Então, nós temos aí um time de velejadores e de atletas de primeiro mundo. A Confederação Brasileira de Vela, ela tem uma peculiaridade. Ela tem apenas três anos de idade. Vai fazer três anos de idade. Isso significa que, como a Confederação Nova, nós não tivemos acesso aos recursos do Ministério dos Esportes nesses primeiros três anos. Porque não podemos, nós estamos habilitados a realizar convênios. Então, isso limitou muito o acesso ao recurso da Confederação nesse ciclo olímpico. Então, os recursos vieram da Lei PIVA, através do Comitê Olímpico Brasileiro, da ajuda do próprio Comitê Olímpico Brasileiro em direta, através de projetos extras que nós apresentamos ao comitê e ele aprovou. E a grande ajuda que o Ministério nos deu, que foi o Bolsa Pódio. Que, apesar de não ajudar diretamente a Confederação, facilita demais a preparação dos nossos atletas. Então, munidos desses recursos, nós iniciamos o nosso ciclo olímpico. E os resultados são que esse ciclo olímpico é o mais vitorioso da história da Vela até hoje. Até o presente momento, a Vela ganhou três campeonatos mundiais, em três categorias diferentes. Quer dizer, não é sempre o de sempre, o Robert Scheidt, que ganhou um, mas em três categorias diferentes. E o que é melhor, em duas dessas três categorias, a Vela ganhou mundiais com atletas de menos de 25 anos de idade. Demonstrando uma grande renovação dos atletas da equipe olímpica da Vela. Então, ganhamos várias etapas da Copa do Mundo também. E o Brasil hoje se situa entre uma das quatro maiores forças da Vela Mundial. Nesse período, nós conseguimos trazer para o nosso esporte o maior ídolo do esporte da Vela, o Pelé da Vela, o Torben Grael, que é o meu diretor técnico. Numa ajuda grande, o Comitê Olímpico Brasileiro forneceu para a gente. Então, o Torben, ele vem liderando com maestria uma equipe que tem como capitão, evidentemente, o Robert Scheidt. Indo para a sexta Olimpíada, com 100% de aproveitamento em todas as Olimpíadas que disputou, obteve medalha, indo para a sua sexta Olimpíada. E se ganhar uma medalha em 2016, vai simplesmente se transformar no maior atleta olímpico brasileiro de todos os tempos. Coisa que hoje em dia ele já é, disputando em igualdade com o Torben Grael, em número de medalhas ganhas, ambos com cinco medalhas olímpicas. Então, a preparação até agora, ela vem sendo feita de uma maneira adequada, no meu entender, para que a gente chegue até a Olimpíada com força total. Tem alguns obstáculos, a vela não é um esporte barato, é um esporte que envolve bastante investimento. Existe, até pela questão do Bolsa Pódio, a necessidade do nosso atleta estar bem ranqueado no ranking mundial. Então, isso obriga que o nosso atleta viaje pelo mundo inteiro. A Olimpíada é no Rio de Janeiro, mas ele tem que viajar pelo mundo inteiro para fazer ranking, para participar das competições internacionais e conseguir estar ranqueado. Então, isso também onera bastante. Cada campeonato, eu deixei com o deputado João Derli, deixei com a comissão, os demonstrativos financeiros da Confederação e da campanha olímpica, o tema da nossa palestra aqui, está à disposição, acho que qualquer um pode depois solicitar a comissão, para não entediá-los com números, mas cada etapa de um campeonato mundial que a Confederação vai disputar, custa 350 mil reais. Cada etapa. Quer dizer, isso custava, antes do dólar e do euro avançar, hoje em dia deve estar em torno de 400, 450 mil. E a Copa do Mundo tem seis etapas. Então, só aí já vai um recurso bastante amplo. Em relação ao que a gente pretende fazer para 2000 até 2016, a gente vai acabar a seleção da equipe olímpica em dezembro. Nós testamos um novo sistema de selecionar os atletas para a Olimpíada. Até então era por eliminatória simples e agora não. Agora o atleta é avaliado por um comitê técnico, formado por 10 pessoas, que somadas dão 12 medalhas olímpicas. Eles avaliam esses atletas. E se há alguma dúvida sobre se um atleta se sobrepõe ao outro nas competições, vai haver uma eliminatória em dezembro no Rio de Janeiro, sede da Olimpíada. Vai haver eliminatória para definição de quem vai para a Olimpíada. Hoje nós já sabemos, nós já definimos sete membros, são dez categorias na vela. Já definimos sete, já sabemos o nome de sete equipes que vão para a Olimpíada. E três, nós não conseguimos, um atleta não conseguiu se destacar sobre o outro. E então haverá uma seletiva em dezembro para essas três classes, que são as classes 470 masculino, 49er e a classe NACRA. São três classes que devem ir para essa seletiva. Após essa seletiva, a gente vai centrar os investimentos na equipe que foi formada. E vamos levar esses atletas para os mundiais, que acontecem no primeiro semestre. Depois eles ficam internados no Rio de Janeiro até a hora da Olimpíada, treinando até a Olimpíada. Então esses são os nossos planos. A expectativa nossa durante a Olimpíada é chegar como uma das principais forças do mundo na vela. A gente tem muita esperança na equipe, mas todo mundo que é ligado ao esporte, que está aqui, sabe muito bem que as competições são ganhas no momento. Ninguém ganha competição de véspera, ninguém ganha medalha de véspera. Então não tem como a confederação prometer ou acenar com o resultado. Agora, o importante é dizer que nós vamos chegar competitivos, ou seja, com chance de ganhar a medalha, em sete categorias, das dez. Então eu não me surpreenderia se nós ganhássemos sete medalhas, mas no esporte também ninguém se surpreende se ganhar zero. Mas vamos chegar, o que importa é que chegaremos competitivos em sete. E o que eu falo competitivo? Com atleta entre os dez primeiros do ranking mundial, em sete categorias diferentes. E vários desses atletas entre os três primeiros do ranking mundial, como nós temos hoje. Então esse é o plano relacionado para a Olimpíada. Em termos de legado, nessa preparação, muito se fala sobre legado, muito se fala... No caso da CB Vela, esse foi o ciclo olímpico mais democrático da história do esporte de vela. Democrático em que sentido? O número de atletas apoiados foi recorde. Nós apoiamos três equipes de cada categoria no primeiro ano, dando igualdade de condições para todas as equipes, para que dali então emergisse um favorito. E por isso é que houve toda essa renovação. Você pegar o caso do Jorge Zarif Neto, atleta olímpico do ano de 2013. O Jorge Zarif foi um dos últimos colocados nos Jogos Olímpicos de 2012, na classe FIM. No ano seguinte, graças a esse apoio, esse trabalho novo que a gente fez, ele foi o campeão mundial da classe dele. Então, em um ano, ele só saltou de uma situação onde ele estava entre os últimos colocados. Então, a equipe é boa, e se você democratiza o acesso a recursos por toda a equipe, e não pelos de sempre, você começa a ter resultado. Se você dá o apoio, você começa a ter o resultado. E isso a gente pôde ver. Nós apoiamos 78 atletas. Vão 15 para a Olimpíada. 78 atletas foram apoiados nesse ciclo olímpico. E o que a gente chama de apoio? Eles receberam barco, equipamento, participaram de competições internacionais, tiveram toda a chance de mostrar o serviço deles. Aliado a isso, ainda em termos de preparação, pela primeira vez também, criamos uma equipe olímpica de vela jovem, para acompanhar a equipe olímpica de vela principal. Então, nós investimos meio milhão de reais esse ano só na equipe olímpica de vela jovem. A equipe olímpica de vela jovem tem participado de treinamento junto com a equipe olímpica principal. Então, a gente está aproveitando o fato de estar num ciclo olímpico, para obter, pegar esses recursos que estão vindo. E, de fato, acho que toda a sociedade brasileira está mobilizada para ajudar a formação desses times olímpicos. A vela tem recebido o máximo de apoio de todos os entes ligados ao esporte. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e tentar democratizar ao máximo o acesso a esses recursos, sem perder de vista o tema dessa palestra, sem perder de vista a necessidade de criar um time olímpico forte. Uma outra iniciativa que nós fizemos, a gente tem como meta que, em 2020, um terço dos nossos atletas sejam de estados que nunca mandaram atleta para a Olimpíada. Então, nós fomos em vários estados e chegamos nesse estado e perguntamos, vem cá, quem é o melhor velejador aí? Muitas vezes o melhor velejador daquele estado é alguém que está num nível muito inferior a um velejador mediano de um grande centro de vela. Mas a gente pega esse velejador, traz para o nosso centro de treinamento, que não temos, mas a gente sempre treina num clube, em algum lugar. E desenvolvemos isso. E já temos um resultado, o atleta Gabriel, do Espírito Santo. O Gabriel era um atleta esquecido no estado de origem dele, do Espírito Santo, veio treinar conosco. Hoje ele já está entre os dez primeiros do mundo na Prancha Vela. E a gente tem já um atleta formidável, que é o Bimba, o Ricardo Vinic. Mas agora já temos um sucessor, ou já tem um rival, através desse garoto, que vamos pegar lá no Espírito Santo e dar condições para que ele possa evoluir. Lembrando a vocês, e é muito importante terem dado essa oportunidade às confederações de estar aqui hoje, que o esporte hoje é um fenômeno coletivo. Não existe mais esporte individual. O atleta, ele é uma criação quase que social. Você tem todo um planejamento físico, você tem todo um planejamento técnico, você tem todo um desenvolvimento de material, você tem toda uma gama de profissionais ligadas a esse atleta. E hoje nenhum atleta em sã consciência vai dizer, eu ganhei. Todo atleta tem que dizer, nós ganhamos. Porque ele tem uma equipe enorme por detrás. Mesmo nas modalidades individuais, como o Robert Schatt na laser, é um barco de um tripulante só. Mesmo nesses casos, a vitória, a conquista, ela é coletiva. Então, algo que também encarece bastante as preparações, é a equipe multidisciplinar, que você tem que ter atrelado ao atleta. Então, todo atleta, ele tem que ter atrelado a ele. Um técnico, às vezes mais de um técnico. Você pode ter um técnico mais focado nas condições da regata, onde ele vai participar, e um técnico para acompanhar o treinamento desse atleta. Ou um técnico que seja um estrangeiro, que não pode morar no Brasil. Então, ele acompanha esse atleta em algumas competições, e um técnico para treinar esse atleta no dia a dia. Mas, além do técnico, ele tem um psicólogo, ele tem um fisioterapeuta. No caso da vela, o meteorologista, você tem as pessoas que cuidam dos equipamentos. E se algum desses não funcionar, você não tem o resultado. Então, você tem o pessoal do escritório criando logística para o atleta. As competições, tem competição em Miami, depois tem a competição na Europa. É fundamental ter a logística. Se o atleta não tiver o barco adequado, se ele não tiver o melhor barco, vai sofrer o resultado dele. Ele vai ter problema com o resultado dele. Então, o cuidado do atleta hoje, o atleta é um fenômeno coletivo, mesmo, principalmente na vela, no esporte individual. Então, a nossa perspectiva é de um evento, um sucesso. Acho que a vela, ela vai ser realizada no cartão postal do Rio de Janeiro. A competição vai ser na Baía de Guanabara. A regata da medalha vai ser debaixo do Pão de Açúcar. A gente tem uma noção grande, assim como o Remo, que vai ser a Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente tem a vantagem grande de estar no cartão postal. Vai ser um show fantástico. A vela, a regata da medalha, a regata da medalha vai ser em frente à praia. Não vai ser cobrado ingresso. Então, a gente estima que 800 mil pessoas assistam a regata da medalha, principalmente se tiver um brasileiro participando. numa competição aérea que teve na Baía de Guanabara, no mesmo local, dois milhões de pessoas foram ver a competição aérea. Então, não é um número absurdo supor que 800 mil pessoas vão lá assistir um brasileiro ganhar uma medalha, ou tentar ganhar uma medalha numa final em frente à praia, na praia do Flamengo. Isso democratizou bastante. era uma área que anteriormente ia virar um estádio, ia ter arquibancada. E aí, numa ação muito interessante da Rio 2016, não vai ter arquibancada, não vai ter estádio, entrada livre. Então, a pessoa vai lá, vai para a areia, assiste a regata e possivelmente vai ver brasileiros em boas colocações. Então, basicamente, para me ater ao tema que foi e ao tempo que me foi disponibilizado, eram essas palavras que eu queria colocar, mais uma vez agradecendo o convite e me botando à disposição para perguntas que eventualmente apareçam. Muito obrigado. Obrigado, Marco Aurélio. Antes de passar a palavra ao próximo expositor, comunico a todos que essa audiência pública está sendo transmitida pelo portal E-Democracia com o link disponível na página da Comissão do Esporte no portal da Câmara. Lembrando que as perguntas também podem ser enviadas pelo portal E-Democracia. Nós estaremos lendo e passando as perguntas aos nossos expositores. Lembrando que a semana passada bateu o recorde de perguntas. Nós tivemos um número bem considerável. Foi semana passada que nós tivemos uma sequência de perguntas. então nesse momento falará o senhor Edson Altino Pereira Jr. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouco do nosso esporte aqui, o Remo. Bom, gostaria de começar colocando a importância que a lei PIVA é para as confederações. Eu acho que dá para praticamente dividir o esporte em duas fases da história, uma antes da lei PIVA, outra depois. com esse recurso a gente tem as condições de fazer as seletivas nacionais captar os talentos para formar a seleção brasileira e fazer acampamentos de desenvolvimento dos atletas e dar todo o suporte básico para o desenvolvimento a nível nacional. Um dos problemas talvez seja que essa lei não abrange as federações e os clubes. Tem que buscar outras formas de receita para se sustentar. No Remo a gente tem um constante processo seletivo também como em outros esportes que nos últimos anos eu estou na terceira temporada à frente da confederação de Remo esse sistema foi sendo aperfeiçoado e hoje ele é um sistema praticamente incontestável de que os melhores atletas são os que estão na seleção brasileira. Com isso a gente teve resultados no Paralímpico muito mais expressivos do que no Olímpico. No último campeonato mundial na semana passada nós garantimos três vagas para a Paralimpíada nos barcos Paralímpicos de cadeirantes masculino feminino e remadores de braço e tronco no barco misto. Já estão classificados para a Paralimpíada. Com relação ao suporte aos atletas que tem sido dado para a participação e para a preparação os atletas brasileiros eles do Remo pelo menos eu posso falar que são os atletas mais apoiados do mundo. Eles não ficam tem mais suporte financeiro do que outros atletas no mundo. O que pode faltar a eles é equipamento. É um dos grandes problemas que a gente tem. Com as taxas de importação os equipamentos de vários esportes o Remo o Vela que precisa de equipamento que não são dos mais baratos a gente tem uma certa dificuldade em trazer equipamentos para treinamentos. Nós também temos um apoio da Marinha onde foi feito um edital e como outros esportes nós temos atletas engajados na Marinha. Temos suporte de Bolsa Atleta para um número razoável. Somos um dos esportes que mais tem Bolsa Atleta. com isso atende as categorias de base também ou seja a gente já está sempre trabalhando para 2020 também não só 2016 então simultaneamente a preparação para 2016 nós temos um grupo de atletas trabalhando para 2020 As categorias de base a gente tem até mais destaque do que as categorias de adultos nos últimos anos nos campeonatos mundiais de júnior a gente tem teve mais finalistas do que nos campeonatos de adultos Anualmente a confederação leva campeonatos internacionais cerca de 90 atletas de todas as categorias de base sub-23 e sênior a conquista de vaga é sempre muito muito difícil do atleta cada atleta que está na seleção brasileira ele passou por várias etapas seletivas e com isso ele fez merecer a vaga que é muito disputada eu poderia falar muito mais fora do tema do que do tema até porque no tema em si nós temos muitas dificuldades hoje porque o remo é um esporte diferente de outros a gente está tendo a nossa área de treinamento sendo utilizada para o evento então a gente teve que sair da nossa área de treinamento para a reforma do estádio e da raia de competição então a gente está tendo uma dificuldade a mais tendo que tirar a seleção do seu lugar de treinamento para poder realizar os jogos na Lagoa Rodrigo de Feitas então isso é um desafio a mais para o remo acho que é o único esporte que está tendo que sair do seu local de treinamento para dar espaço para os jogos isso é uma dificuldade a mais bom mais desafios a parte a gente tem que sempre buscar alternativas nós temos alguns clubes que são parceiros o Grêmio Náutico União de Porto Alegre é um centro de treinamento muito bom que a gente leva a seleção para treinar aqui em Brasília também tem um lugar excelente para treinamento onde a gente está fazendo campeonatos nacionais com sucesso pela qualidade que tem aqui de treinamento em Brasília com a parceria com a Federação Brasiliense de Rame de Brasília e com isso a gente está está conseguindo até boas parcerias com outros países que querem treinar aqui e treinam junto com a nossa seleção isso faz com que nosso nível também vá sendo elevado bom eu eu acho que é o que eu tinha para colocar eu prefiro me ater mais às perguntas do que à explanação agradeço muito a oportunidade obrigado obrigado Edson com a palavra agora o senhor Adhemar Lamoglia Oi é é é um prazer estar participando dessa audiência pública e eu gostaria de cumprimentar a mesa cumprimentando o deputado João Derli um multimedalista no judô um excelente atleta que agora presta sua competência no legislativo nacional e agradecer a comissão da oportunidade a cada uma das modalidades participantes de olimpíadas para que vi explanar como é que está sendo feito as questões de treinamento expectativa e ao mesmo tempo explanar as dificuldades que nós estamos encontrando na formação e na preparação de cada uma das equipes dessas modalidades olímpicas né eu represento o taekwondo o taekwondo é uma arte marcial coreana e por ter um histórico ainda bem recente em olimpíada ele tem poucas vagas nós temos por peso por modalidade na modalidade o oito vagas de oito a formação do ano da coisa são oito pesos e nas olimpíadas infelizmente cada país só pode apresentar dois atletas e o Brasil por ser sede de olimpíadas foi contemplada com quatro vagas e quem tem esse privilégio no mundo é só a equipe coreana por ser a que fez assim implantou a arte marcial coreana né então o nosso histórico é baseado nessa possibilidade das olimpíadas de 2016 de quatro vagas então o que que nós fazemos primeiro a formação do atleta ela ela deriva de treinamento em academias o que é um pouco difícil o Brasil ele infelizmente ele não dá valor na formação do atleta na formação escolar como é feito no mundo todo o Brasil por questões ideológicas acha que a escola é feita para prática de esporte só lógica não competitiva e isso tira a oportunidade de muita gente né nós fazemos o ranqueamento para chegar numa seleção na formação da seleção olímpica primeiro na estadual e depois como todos os atletas a gente faz o ranqueamento nacional desse ranqueamento nacional é que vai se tirar os quatro melhores atletas para em duas seletivas não uma fazerem digamos assim aferição técnica para a formação da nossa equipe olímpica como dessa vez nós temos quatro largas obviamente nós teremos mais cautela em fazer essa formação ter essa seleção olímpica de taekwondo com os atletas que tem maior experiência internacional que tem o ranque internacional bem elevado e no Brasil devido a dificuldade financeira dado que principalmente esse ano o taekwondo perdeu 50% do seu já combalido orçamento de patrocínio por causa de questões políticas então nós ficamos realmente muito prejudicados que quem dá suporte como falou aqui o presidente da confederação de remo é a lei guinello piva se não fosse ela a maioria dos esportes não sobreviriam é uma injustiça mas nós sabemos conviver com isso não é presidente nós sabemos conviver com isso e fazer uma seleção primeiro técnica e depois uma seleção infelizmente financeira para que nós façamos as inscrições em competições internacionais dentro do orçamento que nós temos obviamente a lei que concede a bolsa atleta e a bolsa pódio nos ajuda bastante mas ainda não é o suficiente eu até solicito ao deputado presidente João Derli que comece a fazer uma gestão pelo menos em termos de informação porque que alguns esportes são mais aquinoados que outros essa é uma das grandes batalhas de presidente de confederação então eu vou passar a minha ter aqui ao tema da audiência pública então os programas de treinamento eles são feitos quando é a seleção nacional são feitos num centro de alto rendimento lá no Rio de Janeiro então são escalados para esse centro cada quatro atletas melhores de cada peso onde são avaliados por uma equipe técnica seis técnicos de alto rendimento inclusive a Natália Falavinha uma medalhista uma pessoa a nível internacional reconhecida e um dos melhores técnicos que nós temos que é o mestre Carlos Negrão de São Paulo aí dentro desse contexto obviamente tira os dois para começarem a fazer as viagens internacionais nos outros e nos campeonatos mundiais porque um dos grandes problemas dos atletas eu acho que o deputado João Deili vai concordar comigo dos atletas em campeonatos mundiais e olimpíadas é o foco a maioria não são preparadas para que na hora da competição eles tenham a concentração necessária para colocarem dentro da competição no nosso caso dentro da luta tudo aquilo que foi estudado durante um longo tempo a técnica de combate as suas variáveis e as suas variantes exatamente porque o brasileiro é indisciplinado nesse aspecto nós estamos tentando fazer um trabalho de longo prazo para que os atletas tenham esse foco ele tenha concentração suficiente para enfrentar os atletas internacionais muito bem ranqueados de gol para igual não é só em esporte individual que acontece haja vezes que nós já perdemos medalha no esporte coletivo por falta disso o vôlei feminino o vôlei masculino o basquete porque em dado momento parece que dá um apagão nos nossos atletas eu não sei se é muito dito fora do Brasil que é o choque cultural quando você enfrenta uma grande potência mas nós estamos tentando fazer que isso pelo menos dentro do Brasil seja sanado e isso como o deputado o presidente da confederação de vela bem citou nós formamos uma equipe multidisciplinar para que atenda esse atleta com tudo que há de melhor e de mais moderno a nível internacional no atendimento de uma equipe nacional na equipe que tem pretensão olímpica dessas quatro vagas efetivas nós temos pretensões nós temos expectativas de pelo menos uma uma medalha e num momento mais assim mais pretensioso da confederação de duas nós temos atleta ranqueada a nível nacional a nível internacional e que nos permite sonhar com duas medalhas obviamente a gente não faz frente a equipes que tem o taekwondo como um dos seus carros-chefes como a equipe da Coreia por incrível que pareça o Irã o Irã está com a equipe excepcional e Estados Unidos México o taekwondo é o segundo esporte mais popular no México então tudo isso faz com que os nossos esforços são redobrados na preparação de uma equipe olímpica principalmente aqui no no Brasil dessa oportunidade então essa formação esse preparo ela é tudo em decorrência exclusivamente do primeiro momento da Olimpíada em 2016 mas nós não esquecemos da projeção da Olimpíada em Tóquio em 2020 e para isso nós já estamos preparando alguns atletas o Brasil sagou-se campeão mundial estudantil com atleta chamado Netinho da Paraíba nós temos agora o campeão pan-americano juvenil daqui de Brasília chamado Juliano Adjuto então esses são os valores como o presidente da velha e do Remo também citaram de formação para o futuro mas nós só vamos ter esse futuro se nós tivermos esse apoio financeiro se nós tivermos um apoio de recursos de tal ordem que nos permita a seguir esse cronograma que as confederações mantêm eu assim eu estou até assustado abismado com a vela porque em tão pouco tempo de confederação então bom resultado né presidente então isso são feitos dos dirigentes que são abenegados são feitos de dirigentes que muitas vezes deixam sua atividade na iniciativa privada para cuidar do esporte nacional então o Brasil hoje ele é o terceiro país em números de filiado de taekwondo no mundo então é uma potência que ainda nós não temos condição de explorar por falta de recursos todo recurso que nós conseguimos hoje e conseguimos manter ele é direcionado para a formação de gerações futuras nós já tivemos atletas laureais como Natália Falavínia como o Diogo Silva como o Milton Roma e outros tantos professor Marco mestre Marco Rodrigues está aqui presente então a dificuldade que nós temos para a preparação das Olimpíadas é baseado não em potencial não em organização é simplesmente recurso eu acho que a democratização de alguns tipos de recursos ela ela passa por uma discussão mais ampla eu vou fazer um uma chamada para uma reflexão que dentro do padrão de distribuição de recursos no Brasil nós temos uns esportes melhor aquinhoados do que outros e isso é uma injustiça porque muitas vezes alguns esportes tem mais potencial em trazer medalha do que outros e é esquecido quem quem esperava uma atuação no Pan-Americano e no Mundial tão bom do Remo eu que sou envolvido em esporte presidente eu não esperava muito bem parabéns pela pela atuação do 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 Remo então nós temos que estávamos preparados e principalmente essa casa de democratizar de pensar o esporte realmente não com paixão o esporte alguns países estão usando e alguns países usaram no passado o esporte como instrumento político nós poderíamos entrar nisso também ser um fator gerador de boas notícias e o Brasil não faz isso o Brasil ainda está na era do a era do futebol e já acabou isso hoje o futebol uniformizou no mundo todo então o Taekwondo com essa preocupação de primeiro formar uma boa equipe segundo representar o Brasil com dignidade então através de várias parcerias nós estamos conseguindo sobreviver e até o ano que vem da forma de uma formação um pouco pior do que nós gostaríamos mas com muito muita vontade de fazer estamos preparando o caminho já que nós sabemos dessa dificuldade imediata para 2020 toque 2020 então está na hora dos legisladores está na hora dos empresários está na hora do Ministério Esporte pensar de uma forma global essa melhor distribuição porque quem forma quem forma atleta não está sendo beneficiado em nada as confederações elas têm essas preocupações desde o atleta lá na formação se o Ministério do Esporte e se o Ministério da Educação fizerem uma leve mudança nessas diretrizes educacionais esportivas o Brasil vai dar outro salto de qualidade em questão de performance em todas as modalidades que nós levamos para representar o Brasil em Olimpíadas o instrumento que realmente da lei Agnelo Piva é que nos dá um pouquinho de suporte né presidente então deputado o que nós Taekwondo precisamos o que nós Taekwondo fazemos fazemos dentro de um possível e esse possível está sendo fazer uma preparação com um cronograma rígido um cronograma de treinamento mais democrático a confederação nunca em gestões anteriores teve uma atuação tão abrangente nacional como está tendo agora dando oportunidade para todo e qualquer estado para que demonstre a capacidade dos atletas locais em uma competição nacional e com pretensão a participação em seleção nacional e seleção olímpica então para nós eu queria fazer desculpa se eu vou fugir um pouco do tema deputado mas eu acho que está na hora da câmara raciocinar pensar da mudança da lei Pelé a lei Pelé tem algumas coisas que fez com excesso de democracia e está atrapalhando o desenvolvimento em alguns estados e a confederação do taekwondo local pode trazer algumas contribuições e outra coisa na elaboração dessas leis que tocam nos interesses esportes eu acho que teria que ser provocado mais os dirigentes esportivos coisa que nós não somos consultados muitas vezes e a lei sai um pouco contaminada e um pouco deformada aí passa-se anos e anos até fazer essa correção e como a sua formação é essa de atleta competitivo eu acho que essa questão o senhor deve já estar trazendo essa preocupação dentro dessa casa e nós nos colocamos à sua inteira disposição para colaborar para que essas leis algumas sejam um pouquinho mais consistentes na melhoria do tratamento do esporte competitivo porque nós lá fora nós representamos o Brasil nós não somos simplesmente atletas nós envergamos a bandeira nacional e isso dói muito né presidente a nossa expectativa eu já coloquei que das quatro vagas que nós temos nós queremos trazer no mínimo duas medalhas para o Brasil obviamente nós não temos pretensão a não ser de uma medalha de ouro porque os quatro pesos que nós vamos escolher da categoria masculina e feminina ela vai ser qualquer ela que seja é um é uma seleção e está enfrentando os melhores do mundo mas é o que nós temos de melhor e é o que nós temos em termos nós temos atletas ranqueados entre os dez do mundo e isso traz uma esperança muito grande para que o taekwondo responda positivamente aos incentivos que nós temos é pouco mas nós agradecemos bastante tecnicamente nós não ficamos devendo a nenhum país do mundo nem a Coreia que é o inventor do esporte em termos de performance obviamente dentro lá do dojão ou do tatão como no judô nós temos algumas questões que são resolvidas politicamente e não tecnicamente mas nós não temos medo disso também não e louvo a Câmara através do seu vice-presidente João Derli trazer essa discussão para essa casa porque é uma forma de disseminar essa discussão não só nacionalmente mas o grande problema e a grande vertente que nós temos que seguir são essas discussões regionais estaduais municipais para que o esporte ele cresça de uma forma uniforme não só o taekwondo mas o esporte olímpico como um todo desculpa então essa essa oportunidade que o taekwondo eu trouxe uma apresentação do mas é uma como o o presidente Marco Aurélio também eu não quero me ater ali são números são gráficos que ninguém vai querer prestar atenção direito mas nós trouxemos um relatório de performance e financeiro dos últimos cinco anos do taekwondo então vai ficar disponibilizado vou deixar aqui quem quiser ter acesso para saber o que que nós fazemos com pouco dinheiro que nós recebemos para preparar uma uma representação olímpica para o Brasil num evento tão importante como é a olimpíada o maior evento do planeta esportivo e uma forma de vocês saberem também o que que é que nós temos que repensar não se gastou tanto dinheiro com esporte com instalação esportiva visando a olimpíada mas ele foi bem gasto ele foi democrático é uma questão para essa casa pensar e ver qual vai ser o legado viu presidente o legado é que nos preocupa bastante porque o legado da copa eu acho que foi uma decepção e nós não queremos que as olimpíadas façam a mesma coisa que o futebol então eu encerro a minha participação agradecendo a paciência de cada um de vocês em nos ouvir porque presidente de federação ou de confederação só sabe reclamar porque nós sabemos as dificuldades que nós corremos e agradecer bastante ao presidente João Derli porque a sua origem é fez com que abrisse essa oportunidade e principalmente saber que o esporte ele forma não só atletas senhores ele forma cidadãos porque os atletas que tem talento vão pra frente e os que não conseguem ficam mas ficam como pessoas decentes sérias pessoas de bem então o esporte ele tem que ser cuidado e através do esporte se muda muito a vida de muitas pessoas isso tem que ser levado em consideração obrigado obrigado presidente obrigado Demar nós já temos perguntas pelo portal e-democracia e nesse momento finalizando as apresentações abriremos espaço para os debates temos já o deputado Hélio Leite escrito para falar e como nós temos um número reduzido hoje de deputados nós abriremos ao público em geral para fazer perguntas passa a palavra ao deputado Hélio Leite deputado João para as federações exporem o que estão fazendo o que planejam o que podem fazer como também para nós parlamentares que nos dá a oportunidade de conhecer a cada federação a cada diretoria a cada presidente conhecer os planos de trabalho que tem o planejamento e isso é importante para todos nós eu lamento muito que nessa quinta-feira a sessão começou 9 horas da manhã e para quem não sabe nós temos que estar no plenário já começando a votar e marcando presença haja visto que nós temos aqui mais de 10 horas da noite mas eu queria primeiro focar algumas coisas que eu acho fundamentais primeiro dizer ao nosso companheiro Ademar e aos demais aqui que tudo depende de cada um de nós eu acho que toda responsabilidade depende de cada um de nós nesse momento que vencemos o Brasil nós precisamos primeiro estarmos unidos não só essa casa mas também as federações abrindo a participação e buscando aquilo que é fundamental eu tenho defendido aqui nessa casa nessa comissão um aspecto diferenciado nós falamos em esporte de alto rendimento na conclusão que eu chamo das etapas mas me preocupa muito a questão da formação de novos valores porque não existe não é importante você dar manutenção para aqueles atletas que se atacaram que já estão ranqueados ou que tem oportunidade de disputar uma olimpíada uma competição muito maior mas eu volto a dizer a vocês que uma grande questão é formarmos novos atletas com isso nós damos oportunidade para os novos talentos com isso nós damos a força para que nós possamos propagar em cada cidade em cada estado o esporte que vocês presidem que é fundamental e com isso nós inserimos na sociedade aqueles talentos que às vezes são esquecidos ou não tem oportunidade que vocês tiveram que os atletas tiveram de poder seguir carreira e eu queria neste momento fazer algumas colocações primeiro dizer também que eu me coloco à disposição de vocês para começar nesse sentido para que nós possamos fazer uma discussão e avançar vou fazer aqui algumas observações também umas sugestões me permitam andar nesse prima primeiro falar sobre remo quando a gente fala sobre remo a gente volta atrás e percebe que o remo é um dos esportes que mais tem contribuído porque ele começou tudo começou pelo remo hoje eu olho tem Vasco da Gama tem o remo eu sou do estado do Pará tem o Clube do Remo veio do remo e assim pelo Brasil afora eu acho que o remo com o meu respeito Edson é um esporte que devia crescer e deve crescer mais lá no estado do Pará nós temos uma quantidade imensa de rios que nós podemos praticar esse esporte e eu queria perguntar a vossa excelência qual a atuação do remo no estado do Pará se tem federação se tem programa se tem planejamento se tem dificuldade eu sei que tem não vou perguntar isso dificuldade tem né mas eu queria me colocar à sua disposição para que a gente pudesse somar porque eu acho que é importante que vocês possam ser presidente como são alguns presidentes vem aqui até em 4, 5 mandatos mas eu acho que é importante começar a ter nova ideia novo direcionamento até porque a modernização hoje desse país ela requer que nós possamos ter a certeza que precisamos expandir as ações e até abrir para que nós possamos praticar cada vez mais o esporte portanto eu pergunto eu vou fazer algumas perguntas senhor presidente se eu podia anotar e eu gostaria de ser respondido depois porque também eu tenho que ir para o plenário ainda tenho que ir na outra comissão mas fiz questão de vir aqui primeiro para prestigiar o João Derli que é um grande companheiro aqui que tem defendido a vocês com uma agressividade muito grande com diplomacia e respeito mas eu queria deixar para o doutor Edson essa pergunta o que tem para o Brasil de planejamento o que tem para o meu estado que eu represento que é o Pará haja visto que o potencial para a prática desse esporte seu lá no estado do Pará é imenso não é verdade? e dizer que nós precisamos juntos planejar alguma coisa eu estou à sua disposição primeiro perguntar os três vocês tem nomes que vocês possam nos informar de cada federação de vocês hoje vocês acham que são expoentes que possam buscar uma medalha buscar um pódio buscar alguma coisa melhor primeira pergunta segundo o que vocês tem feito para poder fortalecer a formação de novos valores se vocês tem um planejamento se vocês estão avançando se vocês conseguem buscar cada vez mais esse planejamento e queria fazer uma contribuição para vocês eu cheguei nesse parlamento aqui e conheci a lei de incentivo ao esporte é uma lei que tem que eu acho que é importante que vocês possam estudar essa lei se não estudaram ainda mas podem estudar que vocês possam conversar com cada estado que vocês têm representantes porque essa lei ela vem preencher uma lacuna que nós temos que é a falta de recursos eu sei que o ministério passa o recurso para vocês pode não ser o necessário mas passa mas vocês podem pegar a associação do esporte de vocês vocês podem pegar em cada cidade em cada estado aqueles interessados e fazer o projeto e cadastrar no ministério para buscar esse incentivo porque esse incentivo existe o que nós precisamos é usar só para ter uma ideia nós levamos para o estado do Pará essa discussão e no estado do Pará tinha mais 80 entidades interessadas já cadastraram 4 projetos não é muito mas é muito para mim porque quando eu vi a exposição aqui do ministério a minha região norte tinha 0, nada de liberação desse recurso então as vezes não é que a gente não queira é que a gente não tem conhecimento não é verdade que a gente não tem a vontade de fazer então sugestão para vocês a crise ela é preciso estar administrada por cada um de nós cada um tem uma crise e financeira ela persiste todos os dias conosco não é isso? não é verdade? então essa lei ela é importante porque vocês podem usar essa lei para poder incentivar a prática do esporte que vocês presidem em cada cidade em cada estado onde precisarem eu quero deixar essa contribuição como também o João Derli e voltando a dizer eu levei para o Pará e já levaram para uns 4 ou 5 estados essa lei divulgando difundindo demonstrando que ela existe porque o que nós não podemos nem eu nem vocês nem ninguém é se acomodar dizendo que tem dificuldade eu acho que o nosso grande perfil nossa grande iniciativa é buscar a solução porque a crise existe mas nós temos competência e conhecimento para poder superar a crise eu tenho dito que no momento de crise é que a gente mostra a nossa capacidade porque quando tem muito dinheiro está tudo bem a gente quer gastar e prestar conta não é verdade? não é verdade? então é importante que nós possamos caminhar nesse sentido eu sou do estado do Pará volto a dizer tenho orgulho de ter vindo aqui representando esse estado que eu puder contribuir para poder intermediar lá alguma ação alguma conquista da exposição mas volto a dizer a vocês cuidem dos atletas de ponta mas também façam um projeto para os atletas que precisam de oportunidade eu sei que vocês são capazes sem conhecimento são tudo pessoas experientes em cada segmento desse aqui quem menos quem menos fez chegou perto do João Derli lá com uma medalha ou com duas então bora rever a situação bora buscar um conceito novo para cada um de nós qual é o conceito novo? é fazer uma análise do que nós fizemos e do que nós podemos fazer para avançar eu acho que essa comissão essa casa vai estar sempre de portas abertas para poder encaminhar e ajudar em novos projetos eu acho que esse é o nosso papel e eu queria deixar me colocar à disposição de vocês como parlamentar quero dizer que eu tenho que ir para outras comissões gostaria de pelo menos receber alguma resposta de alguma coisa meu companheiro Edson bora fazer uma ação no Pará lá eu consigo o Rio para poder navegar sem pagar nada não é? não é verdade? então bora fazer uma ação bora ver quem está lá bora chamar bora motivar bora conversar porque hoje em dia não é preciso eu digo isso comigo também nós não podemos só ter a função nós temos que fazer usar a função em bem da população obrigado só um segundinho obrigado deputado já vamos vamos fazer uma rodada de perguntas deixa eu também fazer as minhas e depois abrir a presidente a todos se o senhor pudesse se o senhor que é um homem gentil e diplomata se pudesse me conceder que eu ouvisse porque o seu amigo tem que ir na outra comissão e você sabe se eu pegar a falta aqui o pessoal do meu estado pensa que eu não estou trabalhando só sobre o Pará só para então nós vamos acatar a sua solicitação deputado é leite para o norte e nordeste esse ano no começo do ano e a disputa tem feito o papel de descobrir talentos e na seleção brasileira a gente tem atletas do Pará até um dos melhores passou pelo campeonato paraense é um amazonense mas passou um bom tempo no Pará que é o Ailson Silva eu acho né ele ele se destacou no remo do Pará que é muito mais vibrante do que o do Amazonas na seleção brasileira a gente tem 10 federações representadas das 14 que tem filiadas então é bem heterogêneo a nossa a nossa seleção então a gente tem buscado junto com os clubes fazer com que eles busquem essas fontes de recursos para então trabalhar a captação e formação de atletas isso aí é um trabalho que a gente tem feito de treinamento para que eles possam ter o conhecimento para utilizar as leis de incentivo a lei de incentivo ela poucas entidades participam dela porque ela é um ela é bastante burocrática e exige que a entidade ela tenha um suporte de pessoal para fazer todo o acompanhamento desde a elaboração do projeto acompanhamento até a aprovação captação dos recursos e depois prestação de conta então isso muitas vezes dificulta pequenos clubes federações que não tem a estrutura mínima para fazer todas as fases do projeto quando se fala em nomes para medalhas que me pedisse para falar a gente tem um destaque no ramo brasileiro que é a Fabiana Beltrame ela nos últimos 4 ou 5 anos ela tem todo ano conseguido medalhas em copas do mundo em campeonatos mundiais duas vezes já em campeonatos mundiais e eu acho que 6 ou 7 vezes em copas do mundo mas ela participa de uma categoria não olímpica que a olímpica é dupla uma dupla feminina peso leve e ela tem sempre a dificuldade de arranjar uma parceira a nível dela nós temos outras meninas jovens mas que não estão no nível dela estão próximas mas não estão no nível dela no Paralímpico a gente tem Josiane de Santa Catarina Michel do Rio de Janeiro Cláudia de São Paulo e Renê da Bahia todos eles tem grandes chances de buscar medalha nos jogos Paralímpicos então é isso aí que eu queria dizer que o Pará está bem representado no ramo brasileiro mais perto o Pará está bem representado no ramo brasileiro e a gente está junto com o Pará buscando alternativas para fortalecer o ramo lá doutor Edson eu queria que você me permitisse se precisar que eu reúna com o seu federado lá eu estou à disposição para poder fazer uma discussão organizar ver um planejamento e buscar como é que a gente pode auxiliar porque o nosso interesse é fazer crescer fazer formar pulverizar as ações lá porque hoje eu sei que existe o Pará Sanduto e o Tornaluso que disputa as competições lá já são uma tradição muito grande mas eu acho que eu e você temos obrigações e o Ministério do Esporte de expandir haja visto que nós temos um potencial muito grande lá e nós precisamos buscar esse mecanismo eu estou indo hoje à noite estou lá ter sexta sábado e domingo segunda quero deixar um cartão meu para você fazer contato com alguém de lá porque se precisar reunir para poder trocar uma ideia porque às vezes a gente unido a gente consegue avançar cada vez mais eu estou me colocando à sua disposição à disposição do pessoal do reino do estado do Pará agradeço muito vou passar o nome do representante para ele te procurar lá então no Lucel Cacheado que é o presidente da federação eu que posso procurar amanhã de manhã já claro, obrigado vou passar cada vez mais eu estou me colocando à sua disposição à disposição do pessoal do reino do estado do Pará agradeço muito vou passar o nome do representante para ele te procurar lá então no Lucel Cacheado que é o presidente da federação eu que posso procurar amanhã de manhã já claro, obrigado bom, passando algumas perguntas para cada confederação se pode nos probabilizar cada confederação o valor de repasse da lei Piva entrando agora para a vela especificamente quantas competições que tem são seis etapas no circuito mundial só para não ficou bem claro depois a gente pode fazer a rodada de respostas então um abraço deputado esse investimento que tem quando é gasto hoje a média de 350 mil por etapa isso é gasto que é hospedagem é transporte dos barcos a gente entender um pouco melhor como é que funciona esse investimento as categorias ainda chama categorias ou classe que tem que ainda não tem definição entre saber quais são os atletas que estão em disputa nessas classes e também saber os que estão representando cada classe isso também se tende às outras confederações a gente pode conhecer um pouco mais os atletas quais as metas não ficou claro da vela as chances de medalhas em sete categorias mas se objetivamente nessa aqui nós estamos apostando realmente bom foi falado aqui sobre o apoio de barcos equipamentos a gente saber qual que é o apoio específico mesmo da confederação e os técnicos que tem a confederação se são os técnicos que tem os atletas se são pagos pela confederação outra coisa entrando também uma pergunta aqui do João Carlos do Rio de Janeiro sobre a Baía de Guanabara se ela está adequada para as provas de vela a pergunta para o senhor Marco Aurélio porque tiraram a competição do lugar onde os brasileiros teriam mais chances de levar para o mar aberto onde os estrangeiros tem mais chances se é ficou confuso um pouco a pergunta mas não entendeu qual que é a pergunta acho que era nesse tom que também ia fazer e para o senhor Edson Altino presidente e a situação das águas da Lagoa Rodrigo de Freitas para a competição do Remo como é que está a situação da Lagoa passando para a pergunta também para o Remo o Remo que eu tenho uma experiência meio ingrata já virei um fora esquife tinha me amarrado todinho depois para soltar foi duro lá em Porto Alegre com cabeça com macarrão a gente fez uma troca os judóicos foram remar e depois os remadores foram lutar judô conosco para apanhar não apanharam até das mulheres lá mas foi uma experiência única e tive a complexidade de cada modalidade então foi sensacional saber também um pouco sobre a lei PIVA os valores da lei PIVA sobre os acampamentos de treinamento quanto que nós teremos até lá os jogos olímpicos a mesma coisa os atletas as categorias que nós temos classificados ou que temos chance ainda sobre os materiais importados quais são o grande problema dos materiais eu sei que tem uma lei de isenção de PI se eu não me engano para equipamentos importados para confederações e essa lei está encerrando no final desse ano nós estamos articulando junto com outros deputados e MPs assim como foi a lei de incentivo para que a gente consiga também garantir um tempo maior e se possível até deixar sem prazo e só falar sobre o local de treinamento desculpa minha ignorância mas eu não sei qual é o local de treinamento que o Remo geralmente faz só para a gente entender porque essa troca passando um pouco já para a confederação de taekwondo aqui são oito vagas são oito categorias no judô por exemplo são 14 nós temos 14 e o judô pode classificar nessas 14 categorias porque que no taekwondo não pode isso também um pouco da falta de de formação e porque que o Brasil vai ter bom país sede tem número de quatro vagas porque não às oito falar sobre a Coreia que tem direito a mais vaga quais as questões políticas que em traves internacionais qual a briga por que que acontece isso o formato seletivo é a melhor maneira de tirar o nosso atleta porque no judô a gente conseguiu melhorar um pouco essa avaliação de quem representa o país porque o confronto direto muitas vezes o atleta estudava o seu adversário então se eu fosse o número um do país eu ia entrar num confronto direto então fazia seletivas longas muitas vezes e depois fazia uma melhor de cinco teve época melhor de sete lutas fazer uma infinidade de lutas contra o adversário aí muitas vezes alguém se preparava conseguia ganhar daquele adversário mas lá fora não conseguia ganhar dos seus adversários se esse sistema é a melhor alternativa depois que o judô começou a ter o ranqueamento começou a ter competições no exterior fazendo uma avaliação assim não só o confronto direto e isso acabou ajudando aí a ter uma escolha melhor não sei se essa é a opinião dos senhores os objetivos aí para saber os nomes também de quem tem chance nos jogos e aí o caso do Anderson Silva acho que é importante a gente tocar que após a suspensão dele no UFC ele estava se preparando aí tentando a vaga a gente entender um pouquinho mais como é que está acontecendo aí na questão do caso do Anderson Silva essas eram as minhas perguntas acho que fazer uma rodada de respostas depois abriremos a palavra aos senhores muito bem bom em relação a lei PIVA só para esclarecer os recursos oriundos da 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 lei PIVA para a confederação são 3 milhões e 900 mil reais esses são os recursos anuais também lembrar como bem lembrou o Edson esqueci comitir algumas omissões importantes não falei do apoio da Marinha do Brasil a confederação brasileira de vela ela tem apoiado bastante assimilando alguns dos nossos atletas e até apoiando financeiramente algumas iniciativas desses atletas então foi uma falha minha não ter não ter falado a respeito disso bem como do Bradesco que é o nosso patrocinador oficial que também acreditou desde o início e aporta um volume razoável de recursos a nossa o valor são 2 milhões e 400 mil por lei de incentivo ao esporte é lei de incentivo isso nos possibilita você vê quase tem quase o valor quer dizer dois terços do valor da lei Piva praticamente então é um volume bastante grande e foi muito interessante porque eles acreditaram a gente desde o primeiro momento então não sei se cabe mas é sempre bom reconhecer o patrocinador que está investindo no esporte bom então também lembrar uma coisa que o Edson lembrou e que o deputado lembrou e que realmente é uma luta que essa essa câmara uma contribuição enorme pode fazer por nós é a questão da importação de fato lutar para que a gente possa continuar porque são produtos que não justificam ter uma indústria nacional não tem escala não tem qualidade para fazer aqui na escala que é feita lá fora e não não é um volume tão grande assim de importação mas a isenção para a gente é é fundamental senão o equipamento fica completamente inatingível sobre o circuito mundial nós temos quatro etapas do que nós chamamos Copa do Mundo e quatro etapas eliminatórias das etapas da Copa do Mundo então se o atleta ele não está ranqueado entre os primeiros do mundo ele tem que correr eliminatória para depois correr então são oito competições internacionais nenhuma delas no Brasil nenhuma delas no Brasil fora além disso tem os campeonatos mundiais de cada categoria então quando a gente vê um atleta nosso de ponta ele pelo menos faz dez competições internacionais por ano faz o mundial faz o europeu e mais essas etapas do circuito mundial tá bom explicando a composição desses gastos né basicamente passagem aérea hospedagem aluguel ou transporte de barcos compra de equipamento porque um jogo de vela que a gente chama que é a vela que usa o barco ele dura normalmente um campeonato então depois ele serve pra treino né mas é normalmente um campeonato então você normalmente tem que comprar o equipamento você tem também o deslocamento de uma estrutura enorme de infra de logística cada atleta tem um bote a motor atrás dele com o técnico com também esse bote precisa ser levado no evento teste aqui no Rio de Janeiro tinha mais bote a motor do que barco a vela porque cada um traz o técnico e tem o dos juízes e tudo mais né então basicamente muitas vezes a gente contrata alguns técnicos especificamente pra aquele evento então essa é a composição desses desses gastos muito bem em relação a Olimpíada qual é a situação hoje eu vou responder quem vai ao mesmo tempo as chances pode ser então vamos começar quem já está decidido primeiro lugar na classe laser vou falar das categorias individuais primeiro categoria laser Robert Scheidt já está decidido vai para a Olimpíada ganhou todas as competições a gente tem um outro excelente atleta chamado Bruno Fontes de Santa Catarina também top tem no mundo mas nasceu infelizmente na mesma época que o Robert Scheidt e o Robert Scheidt ganhou um mundial nesse período está sempre entre os primeiros e é uma das chances reais a meta é o Robert Scheidt ganhar uma medalha na Olimpíada é uma das medalhas que a gente acredita que ele merece ganhar a sua Olimpíada no país dele e eu acho que ele está bem focado nisso está sempre entre os primeiros na classe laser feminino foi definida a atleta Fernanda Dechnop como representante do Brasil nas Olimpíadas a Fernanda Dechnop é uma atleta em franca ascensão medalha de prata nos Jogos Panamericanos oitavo lugar no evento teste no Rio de Janeiro então ela hoje é top 10 não há se ela ficar entre top 10 na Olimpíada essa é a nossa meta mas do jeito que ela vem evoluindo quem sabe mas é uma atleta que surpreendeu bastante na prancha a vela masculino o Ricardo Vinic Bimba de larga data já está indo para a sua eu acho que é já a quinta Olimpíada excelente atleta medalha de ouro no Pan está entre os 5 eu vi esse líder do ranking mundial da prancha vela então o Ricardo Vinic é um dos atletas que a gente acredita que nos traga uma medalha nos Jogos Olímpicos Presidente deixa eu interromper conversei com o Bimba eu tenho uma amizade muito grande com ele há um bom tempo e ele me comentou que os atletas estrangeiros sabendo né já depois entrando um pouco naquela pergunta do João Carlos aqui do Rio de Janeiro muitos estavam tentando até retirar da Baía de Guanabara para jogar no mar aberto e ficar um pouco mais competitivo mas ele me comentou que muitos desses atletas que estarão e os principais que estarão nos Jogos Olímpicos estão fazendo já há mais ou menos um ano um ano e meio já estão treinando na Baía de Guanabara para poder se preparar isso é verídico é eu diria até que algumas equipes internacionais nesse ciclo olímpico elas já treinaram igual ou mais que a gente na Raia porque o nosso atleta como eu falei na minha exposição inicial ele é obrigado a correr atrás de resultado lá fora para poder ter ranking mundial para poder estar no bolsa pódio então o nosso atleta é forçado a ir para o exterior enquanto o estrangeiro ele fica aqui treinando então no primeiro semestre do primeiro semestre do ano que vem nosso atleta vai passar quatro meses no exterior no ano da Olimpíada na Olimpíada que é no Rio de Janeiro mas ele precisa gerar esses resultados porque o critério de concessão do bolsa pódio é ranqueamento mundial então ele tem que gerar ele tem que gerar esse resultado para poder e para ele é muito importante essa contribuição do bolsa pódio então isso interfere se tiver uma mudança no bolsa pódio na questão de manter os atletas e fazer o treinamento dentro do da raia e ficarem sem competição isso interfere ou é bom? Positivo seria uma excelente alteração seria a partir do momento que eu acho que é interessante que o bolsa pódio ele agregue eventos nacionais e de alguma forma desonere eu não sei se no Remo e no Taquando é assim mas na vela desonere a confederação que se sente até obrigada a mandar esse atleta para o exterior e ele também você é um atleta você sabe muito bem que você tem que ter pico de preparação e a gente fazer um atleta competir 10 competições internacionais num mesmo ano a noção de pico de preparação dele fica um pouco e tendo que performar porque se ele não está no ranking ele perde o acesso ao 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 bolsa pódio o que o ministério fez e que foi muito bom uma concessão interessante que o ministério fez foi adotar o critério olímpico na concessão do bolsa pódio por país e não por posição absoluta no ranking então você tem que estar entre os X primeiros países então isso já melhorou para a gente um pouco porque antigamente eram os primeiros em termos absolutos aí se tem 6 ingleses bons o seu atleta já fica numa posição então só para continuar na resposta na RSX feminina na pranchavela feminina nós temos a Patrícia Freitas outro fenômeno ela foi medalha de bronze numa das etapas da Copa do Mundo ela foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos perspectiva de medalha forte com Patrícia Freitas atleta em ascensão jovem renovação tem treinado com bimbo os dois tem cooperado bastante e aí a experiência dele mais a garra dela eu acho que aí vem alguma surpresa boa por aí na classe fim a gente tem já definido Jorge Zarif como representante do Brasil nas Olimpíadas também com boas chances de medalha porque foi o campeão mundial recentemente as condições de vento do Rio de Janeiro são as que favorecem a ele então muitas vezes também esse tipo de distorção pode acontecer na vela ao contrário do judô onde eu acho que o tatame é mais ou menos o mesmo na vela às vezes o atleta ele pode vai ter o mundial na Nova Zelândia por exemplo agora na classe fim provavelmente o Jorge Zarif não vai ter uma classificação no topo desse mundial por quê? porque as condições de vento da Nova Zelândia são de ventos fortes que não são as condições de vento do que vai ter na Olimpíada aqui no Rio de Janeiro então ele vai para lá eu acho até que vai obter um bom resultado mas provavelmente não vai fazer o pódio no mundial da Nova Zelândia por quê? porque é muito vento ele está magro ele está se preparando para as condições locais né então o Jorge Zarif mais uma perspectiva real meta dele é medalha tanto dele quanto do Robert quanto das duas pranchas a meta deles é a medalha muito bem vamos falar das tripulações essas são as cinco categorias individuais da Olimpíada vamos falar das categorias em dupla começando pelo 470 Feminino 470 Feminino nós temos a Fernanda Oliveira medalha de bronze nos Jogos de Beijing é sua conterrânea uma das líderes do ranking mundial da classe 470 já ganhou a etapa da Copa do Mundo esse ano é uma das favoritas para ganhar o Mundial desse ano não preciso dizer mais nada que a gente espera que ela consiga ganhar uma medalha também em 2016 ela merece e ela quer no 470 masculino é uma das situações que vai ter eliminatória e está entre o teu conterrâneo Jason é a dupla Jason e Gustavo é o seu conterrâneo e a dupla é a a a Haddad e e Bruno e Bruno Betlin né do Rio de Janeiro os dois têm andado muito próximos os dois são excelentes velejadores os dois já tem títulos é o Bruno ganhou três medalhas de ouro pan-americana mas mesmo assim não definiu não temos expectativa de medalha para a classe 470 tá esperamos que faça um excelente resultado mas não temos masculino né feminino sim classe 49 49 que a gente chama FX bom Martini Grael e Karina Kunze elas simplesmente ganharam tudo eleitas velejadoras do ano velejadoras do ano pela Federação Internacional de Vela no passado e simplesmente ganharam tudo inclusive o evento teste qual é a expectativa em relação a elas expectativa provavelmente é de medalha porque elas ganharam simplesmente tudo renovação jovens claro com sobrenome que só aumenta a responsabilidade mas atletas fantásticas no 49 masculino é uma outra situação de eliminatória não tem o nome definido está entre a dupla Dante Bianchi e Thomas Lobier versus a dupla Marco Grael e o proeiro dele que a gente a gente chama de coveiro está entre esses dois dois excelentes atletas né duas equipes excelentes mas a gente também não acredita acredita no ótimo resultado em Olimpíada mas não medalha acho que não temos essa previsão para essa categoria e por último a classe NACRA a classe NACRA é uma classe nova está estreando na Olimpíada a classe mista é uma classe que eu não sabia direito se era o homem que ia na frente a mulher que ia atrás ou se era a mulher que ia atrás o homem que ia na frente então a categoria é totalmente nova o Brasil não tinha a menor experiência nessa categoria vai ter eliminatória não vou nem dizer quem são os candidatos porque tem seis tripulações com chance de ganhar a vaga está muito disputado o barco é novo ainda está aprendendo a andar com o barco e lamentavelmente é a categoria que a gente tem as menores chances de ter uma performance adequada na Olimpíada podemos ter uma surpresa mas e estamos investindo nessa categoria bom com isso eu matei metas e em relação ao que a confederação paga para o atleta de apoio normalmente os barcos o atleta recebe barcos hoje a confederação ela tem em conjunto com o COBE com o convênios ela tem mais de 50 embarcações porque como a gente apoiou o ciclo os atletas no ciclo original inicial muito atleta a gente comprou um barco para cada atleta a gente tinha dois atletas competindo no mínimo em cada categoria então a gente fornece os barcos a gente fornece toda a logística a gente possui um estoque uma base na Europa para guardar esses equipamentos e diminuir o custo logístico a gente paga a maior parte dos técnicos e os técnicos são pagos carteira assinada então consome uma parcela gigante do nosso orçamento para você ter ideia o nosso apoio direto ao atleta 42% é a folha do técnico 42% é a maior parte desse recurso pela lei PIVA só os técnicos estrangeiros que são contratados diretamente pelo comitê olímpico brasileiro mas a maior parte dos técnicos lei PIVA e temos uma parte também com lei de incentivo a gente fez um projeto de lei de incentivo para ajudar a pagar esses técnicos mas é um volume grande de recurso que você paga num técnico desse fora isso toda a parte de logística passagem hospedagem sai direto pela confederação também os botes os botes onde os treinadores vão atrás dos atletas também são pagos pela confederação combustível também é pago pela confederação o atleta treina lá todo dia a CBV ela tem uma luta internacional pelo meio ambiente e pela proibição do uso desses botes em competição então é só a luta que o Torben Grael e eu estamos levando lá na confederação porque a ideia é que isso diminui o custo e o esporte fica mais verde hoje você tem um atleta e um bote atrás então você vê na Baía de Guanabara você vai ver vários barcos a vela e vários botes então nós estamos lutando para tirar isso do nosso esporte o atleta vai velejando se vira velejando e os técnicos ficam num barco único para todos os técnicos de todos os países já é assim no Mundial da Juventude a coisa mais barata e mais lógica tá bom a última pergunta em relação à Baía de Guanabara que é o tema que eu mais tenho falado nesses últimos anos curiosidade internacional incrível e nacional incrível sobre a Baía de Guanabara eu vou falar só três coisas rápidas primeiro a Baía de Guanabara tem plenas condições para realizar os jogos não tem nenhum problema específico com a Baía de Guanabara e aí as pessoas vão perguntar poxa como é que você fala isso bom é fácil provar isso todo ano tem uma competição internacional na Baía de Guanabara tive um evento teste agora na Baía de Guanabara tive um evento teste ano passado na Baía de Guanabara todo fim de semana 150 crianças vão velejar na Baía de Guanabara a Baía de Guanabara ela é testada a Dinausen ela é testada de todas as maneiras todo fim de semana então não tem problema nenhum com a Baía de Guanabara a não ser os problemas de qualquer cidade grande poluição é um fenômeno de cidade grande mas não é por causa disso vai se mudar de Brasília ou vai se mudar de São Paulo ou vai se mudar do Rio de Janeiro porque o ar está poluído vai tentar melhorar o ar as pessoas vivem lá então a Baía de Guanabara ela está apta à prática do esporte pode ser mais limpa claro que pode ser mais limpa e deve ser mais limpa a luta da confederação trazer a melhor qualidade da água da Baía mas ela está pronta para o esporte dizer qualquer coisa contrário a isso é violar todo o histórico de competições feitas na Baía de Guanabara em relação a vantagem dos times estrangeiros o que acontece com a Baía de Guanabara do ponto de vista técnico ela não traz uma vantagem especial ao time brasileiro não eu quisera eu que trouxesse e vou te dar número eu gosto de lidar com número desde 1978 um brasileiro não ganha uma competição internacional expressiva dentro da Baía de Guanabara então se isso beneficia a brasileira está difícil e nós já realizamos inúmeros campeonatos mundiais na Baía de Guanabara desde 1978 lembrando que mesmo no Panamericano em 2007 o Robert Scheidt no auge da forma não conseguiu ganhar a medalha de ouro no Panamericano dentro da Baía de Guanabara então a Baía de Guanabara ela é a uma das raias mais complexas do mundo vence o melhor vai vencer o melhor por que que algumas equipes queriam levar para fora da Baía de Guanabara não era pela vantagem do brasileiro mas pela vantagem que elas tem porque fora da Baía de Guanabara é meio como circuito oval de fórmula de corrida de automóveis é um circuito como se fosse um circuito só de reta então lá fora a velocidade faz muita diferença e não só a técnica então as equipes que tem mais dinheiro para desenvolver material tem mais recursos para desenvolver material e tem os velejadores mais velozes por conta disso elas preferem fazer a regata do lado de fora no lado de dentro é que nem circuito de rua de automobilismo entendeu dentro da Baía de Guanabara vai vencer o melhor é Mônaco com chuva então não é que vai beneficiar o brasileiro vai beneficiar o bom velejador brasileiro assim como vai beneficiar o bom velejador estrangeiro não há uma vantagem específica e hoje já está pacificada entre as equipes a equipe inglesa todas as equipes já emitiram comunicados oficiais dizendo que estão plenamente satisfeitas com a o avênio o lugar da regata então eu acho que com isso sem querer me estender mais se faltou alguma coisa é só perguntar depois e me corrigir muito obrigado bom com relação a recursos a confederação brasileira de remo ela recebe da lei PIVA 2 milhões e 800 esse valor é distribuído em cerca de 15% em manutenção da entidade 45% em participação em competição e acampamentos de treinamento 15% em cursos de técnicos de árbitros e outros cursos de preparação até de formação de dirigentes também 25% em equipes permanentes técnicos médicos fisioterapeuta e profissional de manutenção do equipamento a gente também tem um suporte do do Bradesco para aportar recursos em lei de incentivo e a nossa lei de incentivo foi toda voltada para aquisição de equipamentos agora com o dólar mais caro também a gente vai conseguir muito menos equipamentos do que eu esperado a lei de incentivo ela como eu falei antes ela tem dificuldade em atender os clubes e as federações que não tem a estrutura necessária até o retorno de mídia que a empresa que aporta recursos espera a CBC não tem feito um aporte de clubes formadores se não me engano acho que no União recebeu uns barcos o União de Porto Alegre foi beneficiado com se não me engano 35 barcos novos esse ano e por isso também é um dos nossos principais centros de treinamento tem alojamento também para os atletas a maior parte dos nossos acampamentos são lá no União em termos de equipamento eles estão tão bem e outros clubes também outros clubes do Brasil também como o Flamengo Vasco Pinheiros estão buscando também comprar equipamentos através da CBC dentro das competições internacionais a gente tem ao ano um Sul-Americano três Copas do Mundo e três Mundiais Mundiais de Júnior Sub-23 e Sênior então tudo isso aí a Lei Piva tem que atender os acampamentos de treinamento são mensais variando de categoria tanto do Para-Remo Júnior Sub-23 e Sênior então todo mês a gente tem algum acampamento alguma equipe treinando em algum local suportado pela confederação a confederação tem 38 barcos fornece as atletas remos lancha técnico alojamento alimentação transporte interno uniforme e as viagens deslocamento do local de residência até o local de treinamento quando o acampamento é fora do seu local de residência o atleta só vem com com a vontade o resto é com a gente com relação a a lei de isenção de impostos para importação a gente não está tendo muita dificuldade em utilizar alguns dispositivos limitam ela a valores baixos sendo que os encampamentos de remo os remos até são valores mais baixos que pode ser adquirido com a lei com essa lei mas os barcos não são valores altos então a lei eu acho que ela precisa ser ajustada para atender essa compra de barcos é muito importante que que a gente consiga porque como nosso presidente da vela falou não existe demanda para fabricação de barcos de competição para uma fábrica se manter no Brasil então nós temos dois ou três fabricantes alguns deles funcionam junto com clubes de remo são artesanais fabricam barcos para iniciação para prática de lúdica barcos bem fibra de vidro sem tecnologia com baixa tecnologia porque com alta tecnologia não existe retorno financeiro para uma empresa se estabelecer no Brasil vários já tentaram e fecharam só para ter noção quanto custa um barco um barco é é um barco individual que é o mais barato cerca de de 8 a 10 mil euros e o barco a 8 se não me engano 30 a 40 mil euros existe barcos chineses que são um pouco mais baratos mas ainda ficam por volta de 6 a 7 mil dólares e a importação que a gente procura também trazer barcos para fomento são barcos com menor tecnologia mas que atendem também os clubes formadores com relação às águas da lagoa também como na na vela existe uma uma certa sensacionalismo da imprensa colocando como se fosse impraticável como se qualquer um que fosse caísse na lagoa ia ficar doente mas isso a própria federação internacional não entendeu que isso seja um risco ao evento é claro que sempre tem que estar monitorando tem que procurar melhorar a qualidade fiscalizar a poluição que é o nível de poluição da lagoa mas o maior problema é que talvez o único grande problema do evento teste que foi realizado em agosto foi o mundial de júnior foi a profundidade da lagoa a lagoa está assoreada e as leis ambientais não permitem que sejam feitas dagagem então quando for estar ao partidor o partidor nem afundava tinha que ter três metros tinha meio metro então foi uma surpresa de entrar a dragar na véspera não conseguiram tiraram pouco os barcos quase que saíam cavando ali botando o remo na lama então foi praticamente o único problema que deu o evento teste mas conseguiram dar uma dragagem de emergência ali e conseguiram fazer o evento mas agora para o evento olímpico está sendo feita uma dragagem conseguiram acho que uma licença lá para atender isso aí falta estaqueamento onde vai preso todas as raias como natação a raia de remo também tem todo o balizamento e a reforma do estádio para atender também todo o suporte de atletas que está sendo feito exatamente essa semana começou na própria sede da confederação então por isso teve que se deslocar a sede da confederação então essa é a situação que se encontra ali a lagoa obra dentro da água e fora da água e para concluir a nossa luta por medalha nossas metas na categoria paraolímpica já com três barcos classificados o duplo mix é um homem e uma mulher eles foram terceiro no mundial do ano passado mas esse ano quatro barcos chegaram com a diferença de menos de um segundo na medalha então é disputadíssimo do primeiro ao sexto em dois a três segundos se disputa quem vai ficar do primeiro ao sexto então basta uma remada errada dentro das duzentas que tem de 150 duzentas remadas dependendo da distância uma remada errada pode tirar a medalha não pode ter erro nenhum um esquife masculino a gente tem um atleta muito forte da Bahia o René ele também deve lutar por medalha assim como a Cláudia de São Paulo deve lutar por medalha que ela tem já duas medalhas internacionais são três barcos para olímpicos o duplo misto o esquife masculino e o esquife feminino no olímpico o nosso barco com mais chance hoje de classificação é o esquife feminino peso leve o esquife masculino e o esquife feminino pesado que a gente tem bastante vagas para disputar até no na classificação pan-americana que vai ser no Chile em março e por último se não classificar lá ainda tem a vaga uma vaga por masculino e uma feminina garantida também como? no olímpico são quatro atletas e no paraolímpico quatro também quatro a quatro eu acho que era isso me permite deputado uma duas coisas rápidas uma sobre a lagoa que por parte da federação de velas existe uma preocupação grande a lagoa é um lugar de prática de vela importante no Rio de Janeiro grandes velejadores surgiram da lagoa Rodrigo de Freitas e a gente tem uma preocupação com relação ao dia depois da Olimpíada porque estão sendo colocadas várias estacas na lagoa Rodrigo de Freitas em virtude do remo claro tem que colocar mas a canoagem também a canoagem nosso medo é depois retirar senão vai se fechar todo o local de prática importante da vela na lagoa Rodrigo de Freitas se continuarem as estacas a estaca é perigosa poluição não é o velédio na lagoa Rodrigo de Freitas já bebi muita água na lagoa Rodrigo de Freitas e estou me pareço em estado normal uma outra coisa importante não falei nada sobre a questão do paralímpico é só deixar claro porque a confederação brasileira de vela não respeita nem apoia o movimento paralímpico mas que existe uma outra confederação específica para o movimento paralímpico que é a confederação brasileira de vela adaptada motivo pelo qual não falei aqui dos nossos atletas paralímpicos vamos convidar então para vir representar aqui também né ok eu vou pedir desculpa deputado porque eu realmente não trouxe as informações do repasse e o uso da lei Agnello Piva mas eu me comprometo em passar para o e-mail de vocês né aí a segunda pergunta as competições internacionais então nós temos um campeonato sul-americano nós temos um campeonato sul-americano um pan-americano um campeonato mundial uma copa do mundo realizada a cada dois anos e oito opens que são ranqueados ou seja conta ponto para o ranque mundial e são chancelados pela WTF que é o World Taekwondo Federation que é a nossa entidade maior que também conta ponto para o ranqueamento então é é onde o atleta quando não tem ele faz um planejamento em cima dessas competições para que dentro dessa pontuação que ele consegue no ranking ele vai ser convocado para a seletiva fechada a nossa né é aqui quanto custa cada etapa nacional varia de local varia de estado e varia de número de atletas que são participantes né então eu vou vou colocar estimar né é uma faixa de mais ou menos 300 a 350 mil por etapa e qual é o apoio específico que nós temos nós temos realmente do COBE né da lei PIVA da Petrobras e da Daedo que são equipamentos esportivos do Tocondor que ela é uma parceria também com a CBTKD e algumas vezes de patrocinadores locais mas são pontuais são alguns eventos né esse é o apoio específico que nós temos aí os atletas são pagos pela CBTKD nenhum eles são pagos pelo patrocínio que tem da lei de incentivo esporte e e a lei PIVA que são repassados pelo COBE que é o nosso grande parceiro né e é e a lei os atletas e a equipe técnica é basicamente da lei PIVA né e a lei de incentivo esporte também mas essas são digamos assim os pagamentos a CBTKD não tem recurso próprio para que se faça pagamento para atleta nem a nível então nós contamos sempre com a bolsa atleta e a bolsa pode através desses instrumentos que nós temos dessas leis de incentivo né a dificuldade de importação de equipamento nós temos poucos equipamentos não maioria realmente são caros e são importados que são os coletes né os protetores de braço perna genital tronco e cabeça e são protetores eletrônicos eles reagem ao toque então no Brasil não tem essa tecnologia só a Coreia que fabrica então realmente nós temos também dificuldade nessa nessa questão né local de treinamento local de treinamento de alto rendimento nosso de quando é seleção nacional é um centro de alto rendimento que fica situado no Rio de Janeiro então são lá que são reunidos os atletas pra pra esse treinamento essas vagas essas vagas é o seguinte o 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 Ele era um evento que era uma espécie de um teste do Taekwondo. E, infelizmente, esse modelo, como era o teste, se achou melhor colocar poucos atletas, poucos participantes, que era para melhorar. Para fazer a apresentação na Coreia, que é o país onde o Taekwondo se originou. Mas esse modelo continua até hoje. Que é o seguinte, o país cede, a Coreia, por ser inventor do esporte, tem quatro vagas. Ele escolhe qualquer peso que ele ache que deve. Que também, como no Taekwondo, nós temos oito pesos, tanto no masculino como no feminino. E os outros países participantes contribuíam com dois atletas. Também a escolha de cada país. Então, quem tem a prerrogativa de apresentar quatro atletas imunicamente é o país cede e a Coreia. É um modelo ultrapassado que a WTF reivindica que seja paritário, como as outras modalidades. Mas, por um motivo político, ainda não se corrigiu essa deformidade na competição. Porque os judôs são 11 pesos, por exemplo. Ou 14, né? Eu acho que... Pois é. Então, esse é o porquê das vagas. Mas, se a seletiva é a melhor solução, a seletiva talvez, da forma como ela está sendo feita, hoje é a melhor solução. Porque a seletiva não é baseada de forma aleatória. Ela é baseada e convocada nessa modalidade através de ranqueamento. Principalmente, ranqueamento internacional. Aí, nós temos duas seletivas baseadas nisso aí. Porque, na data da seletiva, um atleta pode estar melhor do que o outro. Então, você convoca três atletas para fazer essa seletiva, por peso. Então, o atleta tem duas chances de pontuar. Ela não é cruel. Aquela questão de estudar atleta, isso é natural. Tanto competição nacional como internacional. Então, ela é baseada, de certa forma, sobre essa seletiva. São duas etapas a seletiva. São seletivas fechadas, só com os três melhores e melhores ranqueados a nível internacional. Caso não se complemente o número, aí se chama o melhor ranqueado a nível nacional. Ou seja, nós consideramos, foi um modelo que se foi pensado. Inclusive, nós tivemos inspiração até do judô. Exatamente para democratizar a participação de atleta com chance de participar internacionalmente e representar o bem o Brasil. Aí, a outra pergunta. Quem tem chance? Isso é muito relativo em cima dos pesos que a confederação vai apresentar. A intenção da confederação é apresentar os pesos que realmente o Brasil esteja melhor ranqueado. Porque a gente lá não considera não é o top 10, é o top 8. Porque nós temos alguns atletas que estão ranqueados nesse nível. Então, a nossa preocupação é que os representantes saiam desse ranqueamento internacional. Como a seleção não está pronta, não está convocada, eu ficaria, digamos assim, prejudicado de apresentar os nomes melhores. Eu posso apresentar nomes de algumas pessoas, de alguns atletas, que hoje, hoje, são os melhores situados. Se você achar que deve, eu vou passar. Então, nós temos Venilto Torre do Acre, né? Nós temos a feminina Iris Tang, que é tanto... E temos Guilherme Dias, aqui de Brasília, e temos Henrique Precioso. Eu poderia falar, pelo menos, de uns 12 que estão ranqueados internacionalmente. Mas eu vou... Eu resumi, porque... E depois eu passo... Eu passo, eu passo. Nós tivemos, inclusive, nós temos 25 atletas ranqueados internacionalmente. Então, daí que nós vamos fazer essa seletiva agora. Situação do Anderson Silva. O Anderson Silva, ele é um antigo praticante de taekwondo, graduado lá no Paraná, de Curitiba, e depois migrou, né, para o MMA. Na ocasião, ele já foi, uns dois anos, ele foi agraciado com o título de embaixador do taekwondo. Porque nós vimos uma boa oportunidade, uma divulgação, e como ele era alvo de... Da mídia intensa, nós procuramos que ele acompanhasse, junto com a imagem dele, um praticante de taekwondo. Porque ele é, nós não inventamos, né? Não é marketing, não. É um marketing positivo. Aí a questão da... Da convocação, ou da... Aventar a possibilidade de representar o Brasil na Olimpíada. Foi lançado isso aí, mas, como todo atleta, ele ia passar para um sistema de seletiva. Um sistema, ele ia... Como ele estava suspenso, né, do MMA, ele se propôs a se submeter às regras da confederação para não causar uma escolha privilegiada, que ia, obviamente, ia afetar os outros atletas, né? Então, ele se propôs a disputar as competições enquanto ele estivesse suspenso, ia participar das seletivas. Então, junto com ele, viria, logicamente, o apoio da mídia. Só para exemplificar, quando ele fez o anúncio que ele tinha a intenção de participar da seletiva para a seleção, no dia que ele fez a apresentação lá no Rio de Janeiro, a notícia foi vinculada em 164 países. É uma coisa que nós não podemos desprezar, né? Mas não ia se criar nenhum privilégio para ele, ele ia passar por todo o processo que todo e qualquer atleta de taekwondo passa para representar o Brasil. E ele tinha chance, porque é um cara que tem um foco muito bom, tem uma concentração muito boa, e tem recursos técnicos, né? Agora, para ele ser escolhido, ele tinha que passar por esse processo como um todo. Então, não foi uma situação política, foi técnica, porque ele tinha disponibilidade de tempo e é um taekwondo. para nós seria um prazer imenso se ele passasse por todo esse processo e fosse membro da seleção olímpica de taekwondo. Mas nós sabemos, né, mestre Marques, nós sabemos que ele ia enfrentar dificuldade, porque o peso dele é extremamente competitivo, não só no Brasil, como no mundo todo. Mas, para nós, seria uma honra ter um cara, um atleta com aquela capacidade de performance como ele tinha, como ele tem, né? Então, a situação... Hoje, ele já... Ele não, o técnico e empresário dele, abriram mão por uma série de situações, inclusive pela situação de... do aspecto de exemplo. Com aquela punição que ele teve na comissão lá de Nevada, então, nós achamos que ficava ruim ter um atleta daquele gabarito com a mancha, com a anoda no currículo dele. Então, hoje, ele não é candidato a participar de seletiva, ele vai continuar só com a graduação dele e vai fazer o papel dele de embaixador do Taekwondo, basicamente, nos Estados Unidos. Né? Nós vamos ter um evento teste, como já teve o Remo e a Vela, agora, dia 8 a 11 de outubro. Realmente, para fazer que elas... Saber o que nós temos lá. Essa comissão vai estar representada, né? Acho que em todos... Todos os eventos testes, nós vamos ter revezamento dos deputados. para acompanhar os eventos teste. Pode privilegiar algum? Que aí eu convocaria o senhor para fazer essa representatividade junto ao Taekwondo lá. Gostaríamos de estar em todos, mas é que os horários aqui são escassos, né? Para nós, deputados. Por isso que nós estamos fazendo um revezamento, né? E fica mais fácil para os deputados do Rio de Janeiro. É verdade. Porque já estão no Rio de Janeiro, então ficaria mais fácil para eles acompanhar. E no caso de fora, a gente fez um revezamento, né? Cada um escolheu ali dentro das suas agendas a possibilidade de participar de alguns. Ok. E em termos de metas, nós temos, realisticamente, como são só quatro atletas, nós temos como meta, no mínimo, uma medalha. Agora, como nós somos um pouquinho pretenciosos, nós vamos buscar duas medalhas, né? Agora, é um sonho um pouco mais distante, porque vão vir mais de 500 atletas, né? Então, mas nós sabemos que em termos de capacidade técnica, nós temos condição de chegar bem perto. Mas uma medalha é uma... Seria 25% da nossa participação. Seria extremamente importante para nós. E vamos buscar, de uma forma, assim, um pouco pretenciosa, duas medalhas. O que não é muito fácil, mas essa é a nossa pretensão na participação olímpica no COE. E se, por acaso, um dia o COE resolver que o Taekwondo deve participar com todos os pesos, aí a nossa chance de mais medalha se eleva consideravelmente, deputado. Pergunto se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Quem for utilizar ela, se identificar. Oi. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, presidente. Eu tenho... Tomar Correio pudesse explicar um pouco da questão que a FISA, que a Federação Internacional de Vela, tem com o Brasil. Eu estive em 2012 em uma palestra do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, em que ele disse que havia uma certa antipatia, talvez essa seja uma palavra até talvez muito forte, mas existia... não existia uma simpatia entre FISA e Brasil. E talvez até por esse motivo a classe Star, em que a gente tem o Pelé da Vela, como o senhor mesmo citou, talvez até mesmo por esse motivo a classe Star tenha sido excluída do programa olímpico. Queria saber como é que está essa relação Brasil e FISA, se isso pode, de alguma maneira, influenciar nos Jogos Olímpicos e no desempenho dos nossos atletas. Pelos resultados, a gente vê que está tudo bem, mas, pelo menos politicamente, como é que isso funciona. Eu queria que o senhor explicasse também a questão da ameaça constante, pelo menos até antes de Londres, a gente ouviu bastante isso, de que a vela estaria ali num limbo e que poderia ser excluída dos Jogos Olímpicos ali, porque é difícil para o público de assistir, é difícil para a televisão de transmitir, é um esporte relativamente caro, como o senhor chegou a mencionar. Existe essa possibilidade de a vela ser excluída, acho que para Tóquio já não dá mais tempo, talvez para 2024 ali, se o senhor tem informações a respeito disso. Eu queria que o senhor comentasse também um pouco a respeito da Bahia de Guanabara e o fato de, por exemplo, a equipe dos Estados Unidos estar já instalada com uma base de treinamento em Niterói, se eu não me engano. Acho que eles estão lá desde 2012, 2013, e queria saber se existe uma troca de experiências e o que os Estados Unidos têm feito lá nessa base de treinamento em Niterói. E também, por último, queria que o senhor comentasse a respeito daquela questão que no ano passado foi muito polêmica sobre Bolsa Atleta, a questão do pai do presidente do Fluminense, que já é um senhor de idade, que foi contemplado com o Bolsa Atleta e a Bolsa Atleta, todos sabem, elas são avalizadas ou pelo menos são confirmadas pela confederação de cada modalidade. Como é que isso aconteceu? Foi um erro? Foi algo que passou batido? Se puder comentar. E para o Remo, eu tenho algumas outras perguntas. A gente viu recentemente, o Jornal do Estado de São Paulo publicou recentemente que o Vasco e Flamengo, que são duas das principais agremiações de Remo do país, querem promover um boicote para o campeonato nacional que vai ser realizado aqui em Brasília, em outubro, se eu não me engano, no final de outubro, porque casa com a regata que já estaria marcada. Queria que você comentasse a respeito disso. Em entrevista com o secretário-executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, ele chegou a citar a modalidade do Remo como uma das modalidades que tem tido mais dificuldade para se desenvolver e para ter projetos aprovados. Pelo que eu pesquisei, até também voltei a pesquisar aqui no portal da transparência, eu acho que não tem nenhum convênio da CBR com o Ministério do Esporte. O que se passa com o Remo brasileiro? Como é que isso está? Como é que isso está acontecendo neste momento em que todos estão trabalhando, estão se desenvolvendo e estão ganhando recursos para isso, para que possa chegar nos Jogos Olímpicos 2016 e fazer um bom papel? E, por último, deixa eu ver se essa é a minha última para o Remo. A gente está passando por um problema de... Acho que... Está passando, a gente já vem de um problema talvez crônico de falta de renovação. A Fabiana Beltrame está aí... Se a aposentadoria dela está próxima do fim, o João Deli deve ter acompanhado ela em outros Jogos Olímpicos que participou, Pequim, né? e ela também foi para Atenas e está indo para os Jogos do Rio de Janeiro, a gente espera. O que é que passa com o Remo? A gente vê que tem o patrocínio do Bradesco, você mesmo citou que os atletas... Os remadores brasileiros são os remadores que têm o maior número de recursos do mundo, mas isso é investimento no pessoal, no... O que é que se passa com o Remo brasileiro para que a gente não veja ele se desenvolvendo com uma vela que já tem um histórico muito grande, o taekwondo que a gente vê que é uma modalidade que tem recursos inferiores, mas ela surge com opções, surge com títulos e surge com atletas com potencial. O Remo a gente não vê nada disso. Basicamente são... Ah, e por último a questão do centro de treinamento, acho que talvez a vela seja a única modalidade no programa olímpico dos Jogos em que eles podem treinar no lugar, na Aveno, onde vai ser o local de competição. Todos os outros treinam em outro lugar, a canoagem treina em Lagoa Santa, um pessoal treina em Lagoa Santa, outro pessoal treina em Foz do Iguaçu. Se não existe, de repente, a Brasília, que tem um lago maravilhoso aqui, se não existe oportunidade de trazer a seleção brasileira para treinar e para se fixar em um outro lugar, pode ser aqui em Brasília ou em qualquer outro lugar, para que possa se desenvolver e não ser prejudicado pelos jogos. Porque, pelo que o senhor falou, os jogos estão mais prejudicando a seleção brasileira que perdeu o local de treinamento do que beneficiando quando, na verdade, deveria ser o contrário. basicamente isso, presidente. Obrigado. Bom, primeiro, com relação à... Primeira pergunta foi o boicote, possível boicote no Campeonato Brasileiro do Flamengo e do Botafogo. O Vasco tem participado com muito poucos atletas. Está com uma dificuldade financeira lá e está com uma equipe reduzida. Desde o ano passado, eles participaram com um atleta, só o Vasco. Então, é o Botafogo que tem, junto com o Flamengo, participado com o maior número de atletas. Toda a... essa... essa polêmica se dá principalmente pela... pela sede da Confederação ser na Lagoa junto com o Flamengo e o Botafogo, vizinho do Flamengo e o Botafogo. Então, a história do Remo e da Confederação é a Confederação apoiando o Botafogo, o Flamengo e o Clube do Rio de Janeiro. Então, a qualquer momento que esse apoio não é como eles estão acostumados a receber, a gente, hoje, a Confederação, ela teve que sair da sede para a conclusão das obras. Então, a gente não tem autorização do governo para utilizar a raia em obras. Então, isso foi justificado detalhadamente cada ponto que levou a transferência do Campeonato para Brasília e, mesmo assim, a gente está buscando todo o suporte para cada clube que tradicionalmente participa do Campeonato Brasileiro para que possam participar. Até que, durante a reunião, eu estou recebendo mensagem de atletas perguntando de que forma que eles podem ser apoiados, porque, no caso, os clubes não têm orçamento para participar do Campeonato. Então, a gente está tendo viabilizar de outras formas a participação desses atletas. Nós também já tivemos esse ano um Campeonato Brasileiro de Barcos Pequenos, Skiff 200, no Rio de Janeiro, que foi junto com a seletiva em março. Isso já também, já teve uma disputa de Campeonato Brasileiro lá no Rio. Já se antecipando com relação às obras que viriam, as dificuldades que viriam, que todo mundo sabia que já essas dificuldades iam aparecer com relação às obras. Então, não tem surpresa. A surpresa não existe nesse caso. isso está sendo debatido ao longo do último ano com todos os presidentes de federações, nas assembleias, nas reuniões, que, dependendo do cronograma de obras, a gente teria que transferir o Campeonato. A declaração do laser sobre projetos, eu não sei qual o parâmetro que ele utilizou. A confederação, ela tem projetos de lei de incentivo. Nós entramos mais um ainda nessa janela, nós temos mais dois de compra de equipamentos. No entanto, a gente teve problemas para executar o projeto, que quando a gente, quando a minha gestão assumiu a confederação, a gente tinha uma série de processos trabalhistas, inclusive que penhoraram o recurso da lei de incentivo já captado. A gente teve que fazer uma reversão toda, parcelar dívida, sanar todos os problemas que a confederação tinha, para hoje, ela ser uma confederação totalmente saudável e apta a executar projetos. Isso não é de um dia para a noite que se faz e leva um certo tempo e hoje eu posso garantir que a confederação é totalmente saudável, qualquer um pode ter acesso ao site, nós temos prestações de contas lá publicamente divulgadas, nos últimos seis ou sete anos estão lá divulgados todos os balanços e é uma confederação saneada e apta a crescer. e fazer projetos. Passou um tempo sem poder fazer projetos. Nós temos outras confederações mas é um número reduzido que passam algumas dificuldades e a confederação brasileira de Remo passou por isso. Isso talvez tenha inviabilizado o crescimento nos últimos anos. Nós também passamos por uma gestão de um presidente que ficou quatro, cinco mandatos praticamente. Ficou quase vinte anos na confederação. Renovação. A Fabiana é um talento que se destaca, a maior parte do nosso retorno de mídia está em cima do nome dela. A renovação ela parte dos clubes não da confederação. Muitas vezes a confederação é apontada que a confederação não renova. Só que essa renovação ela vem dos clubes. A confederação pega os atletas que se destacam em clubes e leva eles a dar as condições para que ele evolua ainda mais. Mas a própria confederação ela não tem escolas de Remo. Ela não capta o atleta na escola de ensino e leva para uma competição internacional. O atleta precisa chegar a um nível mínimo para ser convocado para a seleção. Muitas vezes a gente trabalha até com acampamentos de desenvolvimento onde a gente pega atletas novos se destacam nas categorias de base atletas de 15 e 16 anos para já aproveitar na categoria de júnior que é até 18 anos e faz acampamentos de desenvolvimento. Mas isso é um número reduzido a gente trabalha com 30 40 atletas quando os 56 clubes que a gente tem filiados eles têm que trabalhar com um número maior para a gente chegar a conseguir fazer essa renovação. Então apontar a confederação como uma entidade que não renova eu acho que a gente está tentando fazer o nosso papel e tem feito com os atletas que chegam de aumentar o nível deles. Sem treinamento a gente tem sim feito acampamentos em Brasília em Brasília mais eventos a gente está estruturando para poder ser um sem treinamento fazendo convênio com os clubes aqui hoje ainda tem reunião em clubes para viabilizar isso e o sem treinamento do Grêmio Náutico União em Porto Alegre é hoje o local mais estruturado do Brasil com alojamento com convênio com a CBC então a gente tem alternativas sim. A maior dificuldade que a gente tem hoje é com a relação a essa transição por conta das obras então talvez o REMA é o único que está sendo prejudicado talvez o treinamento nem tanto na parte administrativa a gente está tendo certos problemas porque é a sede da confederação lá também está tendo obras na sede então a gente está de toda forma ajudando porque sabe que isso é um momento único importante não é qualquer país que seja de uma Olimpíada então a gente está entendendo que isso é necessário fazer e apoiando a gente tem um bom relacionamento com o governo do estado do Rio de Janeiro e está procurando entender mas acaba que prejudica um pouco porque lá é onde a confederação tem os seus técnicos a gente tem sete técnicos então a gente teve que fazer toda uma remodelação da estrutura de funcionários onde é que eles vão trabalhar como é que eles vão poder acompanhar os atletas para que não haja perda de qualidade Edson Sobrac tentar entrar um pouco na pergunta Daniel qual que é o problema maior é a questão técnica ou é o número de praticantes talvez não tenha a facilidade de nós termos praticantes como disseste hoje tem investimento um dos países que mais investem no atleta mas por que a gente não consegue tirar tantos talentos talvez talvez o resultado é claro que o resultado não se deve só pelo investimento mas essa questão se é técnica precisamos trazer treinadores de fora qual que é a realidade do Remo para a gente poder conseguir esmiuçar mais no fundo isso talvez a chave do problema seja onde está sendo feito investimento talvez a gente vê um investimento maior no atleta e não nas estruturas que vão receber os atletas um atleta ele que recebe um suporte financeiro de um patrocínio de uma bolsa alguns deles tem uma bolsa do clube uma bolsa do ministério um patrocínio ou dois no entanto ele não tem um barco próprio ele não não tem o clube não tem como recebê-lo bem daí ele vem a confederação para a confederação dar o suporte então a gente tem várias instituições hoje centenárias que o Remo é um esporte milenar que tem muita dificuldade em receber um número maior de atletas então a gente precisa realmente aumentar o número a base da pirâmide isso através da conscientização que a gente vem fazendo de fazer convênios com escolas com universidades como os países onde o Remo é mais popular do que no Brasil é feito a Inglaterra é um exemplo que as raias elas recebem diariamente vários ônibus de estudantes para fazer a prática então esse convênio que é feito com escolas que levam os atletas a prática no Brasil a gente não tem a gente procura fazer mas é pontual que acontece não acontece de uma forma sistemática então esse talvez não seja a dificuldade só do Remo a dificuldade que a gente tem é principalmente nas cidades grandes onde tem o Remo que a gente tem em 14 capitais é a mobilidade urbana e a segurança pública então hoje o jovem sair de casa sozinho para ir fazer uma prática esportiva os pais vão normalmente ter que avaliar se é seguro um adolescente sair sozinho com 13, 14 anos e fazer a prática do esporte então quando essa prática do esporte é dentro da escola com certeza é muito mais seguro então esse convênio de pegar os atletas os alunos nas escolas e levar para a prática do Remo depois deixar na escola de volta com certeza traz uma segurança e a gente consegue aumentar o número de praticantes a gente implementou na confederação um sistema para mensurar exatamente o número de praticantes de todo o Brasil isso está sendo agora se tornando obrigatório que todas as instituições do Brasil vão cadastrar os atletas a gente vai poder mensurar exatamente o número de praticantes de cada nível para poder avaliar onde é que estão os gargalos onde é que a gente pode melhorar e onde precisa ser feito esse ajuste para que a gente aumente a base e consiga descobrir os talentos formar novos talentos e destaques que são apontados para a confederação como a responsável mas no fundo a gente precisa ajudar os clubes principalmente os clubes pequenos porque clubes grandes nós temos bem estruturados mas são poucos são cinco cidades basicamente que tem clubes grandes no entanto a gente tem clubes de remo em 60 ou 70 cidades que eles precisam estar também sendo atendidos de alguma forma ou outra porque os talentos vêm de clubes pequenos normalmente até se é mais fácil praticar esporte o remo em cidade pequena do que em uma cidade grande que tem problemas como eu citei aqui e são o esporte muitas vezes em cidade pequena é mais digamos assim tranquilo de a pessoa evoluir acho que é isso respondi todas? ok bom é bom é responder aqui tentar ser breve mas vamos começar pelo Peter Sinssen Peter Sinssen um dos maiores nomes da vela de todos os tempos do Brasil ele sempre foi um além de um bom velejador sempre foi um dirigente muito importante para a vela um um benemérito da vela ajudou muitos atletas inclusive financeiramente no início da carreira do Torben Grael etc muito ajudado pelo Peter Sinssen que é um advogado de sucesso tem um grande escritório de advocacia e esse episódio do Peter Sinssen me deixou muito muito triste por ter ter exposto o nome dele dessa maneira e ele não fez absolutamente nada de de errado o que aconteceu? ele compete na classe oceano e uma das coisas bacanas do esporte da vela é que a vela é um esporte que pode ser praticado dos 4 aos 100 anos de idade sem nenhum problema então ele veleja no barco chamado Angela 3 disputa competições de oceano veleja aliás muito mais do que eu eu não consigo mais velejar ele veleja com muito mais frequência do que eu e os eventos da classe oceano eles são considerados para o bolso atleta a classe oceano é a principal classe de vela do país só no Earticlube de Aratu tem 300 barcos de oceano só no Earticlube de Aratu então é uma é uma área a gente está falando aqui popularizar esporte não é isso? é onde a vela pode ser mais popular e já pegando a pergunta aqui que eu roubei do deputado João Delis deixa eu só acrescentar que essa pergunta é do Egídio de Brasília ele faz uma crítica aqui que nós conversamos no bastidor e pergunta como transformar a vela em um esporte popular então a classe oceano ela é muito importante para popularizar a vela porque são barcos com 8 pessoas 9 pessoas 7 pessoas e só tem um dono os outros 6 não precisa ter dinheiro não precisa ter nada para poder velejar então o Peter ele é dono desse barco e o barco dele foi campeão se não me engano na classe RGS e aí um dos tripulantes viu que ele era elegível para o Bolsa Atleta por ter sido campeão e no afã de ajudar o Peter a diminuir os custos que são gigantescos um ano de Bolsa Atleta não paga um campeonato do Ângela 3 não paga nem o início então esse esse velejador no afã de de ajudar o Peter ele falou com a secretária do Peter e o Peter assina 300 mil documentos por ano e aquilo era a referente a vela e tal para o Ângela 3 ele assinou eu cometi o erro maior de todos que foi ter assinado porque vi que ele era elegível ele sempre foi elegível a receber continuou sendo elegível mas eu deveria ter visto que ele poderia passar por um constrangimento e e cometi o erro de ter assinado que eu devia ter falado o Peter olha se eu tivesse alertado a ele tanto é que prontamente assim que saiu a matéria ele fez questão de devolver tudo e pedir para ser excluído disso tá então eu acho que é muito importante fazer justiça ao Peter Sinsen porque ele te liga a segunda uma pergunta que você fez que é da ISAF da Federação Internacional de Vela o Peter ele foi candidato a presidente da Federação Internacional de Vela foi o único brasileiro que chegou perto de ser presidente da Federação Internacional de Vela ele perdeu a eleição por um voto por um voto então sempre foi o nome de proa nosso dentro da Federação Internacional de Vela de fato o Brasil ficou ausente muitos anos da Federação Internacional de Vela e isso começou a ser remediado a partir de 2012 quando até por aconselhamento do próprio Carlos Nusman ele me aconselhou fortemente a voltar a participar da Federação Internacional passei a participar e hoje o nosso relacionamento com a Federação Internacional é excelente é isso não tem outra presidente o Carlos Cross é um amigo pessoal meu e olha que a gente nem votou nele mas ele virou um amigo pessoal a ISAF tem colaborado horrores com a gente em todo o processo de evento teste dividem tudo dividem tudo com a gente então até nem deveria nem necessariamente deveriam e dividem então o relacionamento é é fantástico tá com relação não era quer dizer na época não é que havia mau relacionamento não havia relacionamento o último cara que tinha uma presença lá era o Peter Cis por isso foi bom você ter feito a pergunta e uma liga a outra agora só uma dúvida a exclusão da classe Star tem alguma coisa a ver com o Brasil ou não? não a exclusão da classe Star ela vem dentro de um processo aí liga pra outra então as perguntas estão todas maravilhosamente ligadas entendeu? então a exclusão da classe Star tem a ver com uma outra pergunta que você fez sobre a ameaça da vela ser excluída da Olimpíada né então a vela ela tem uma preocupação muito grande com democratização popularização modernização e o problema da classe Star apesar de ser um barco magnífico eu tenho um velejo de Star é que o Star é muito caro ele é muito caro o barco já estava chegando a 150 mil euros um barco então já estava chegando num padrão que não havia condição de você manter um barco que foi projetado em 1911 e que foi evoluindo de tal maneira que não tem condição de você comprar barcos de 150 mil euros entendeu? então a decisão da ISAF de tirar a classe Star foi muito mais motivada por isso claro que o Brasil lutou muito contra porque teríamos a chance de ver o Torben Grael competindo aqui a presidente Dilma é justo fazer a menção aqui nesse momento lutou de todas as formas para manter a classe Star na Olimpíada e lutou mesmo realmente impressionante como ela abraçou essa essa causa e mas não conseguiu e graças a essas mudanças que a ISAF vem fazendo a vela está longe de ter ameaça agora de ser excluída por quê? primeiro em Londres a vela já foi já teve um esporte muito bem sucedido o que que estava acontecendo com a vela desde 1992 a vela não era realizada no mesmo lugar da Olimpíada então você tem Olimpíada no lugar a vela como Tindal Tindal uma hora de avião de Pequim quer dizer a competição era uma hora de avião do lugar onde está tendo Olimpíada Savana que foi na verdade Atlanta em 96 Savana a regata ficava a duas horas de carro mais uma hora de barco então assim é difícil você manter um esporte assim essa foi uma das grandes conquistas da candidatura da Rio 2016 depois desde Barcelona não se faz regata no lugar da competição então as medidas estão sendo tomadas e a gente acha a gente arrisca dizer que o maior público da Olimpíada de 2016 vai ser o da vela maior público no estádio vai ser o da vela pode escrever que eu acho que vai ser mesmo entendeu como eu falei a população vai de graça poder assistir a disputa de medalha numa região onde moram milhões de cariocas então assim eu acho que a vela veio no ascendente a gente introduziu agora o Kitesurf já para a Olimpíada de 2020 exatamente para rejuvenescer modernizar os barcos estão cada vez mais cinematográficos acrobáticos eu já não consigo mais ver eu tenho alguma coisa errada quando tem uma categoria olímpica onde eu velejo concordo então os barcos agora já estão ficando cada vez mais difíceis de uma pessoa como eu velejar sem quebrar a costela sem me machucar isso é um sinal de que a vela está num processo de rejuvenescimento que eu considero saudável muito embora ter lutado de todas as maneiras por estar ficar por questões egoísticas nossas de justiça esse meu ídolo que é o que é o Torben Grael por último em relação a troca com as equipes estrangeiras os Estados Unidos é um excelente parceiro nosso mas lamentavelmente não se encontra na melhor fase da história dos Estados Unidos em termos de vela hoje as potências da vela são a Inglaterra a Austrália a França e o Brasil sendo que a potência emergente em máxima é a França impressionante o trabalho que a França fez nos últimos quatro anos muito bom mesmo o trabalho é excelente e a Inglaterra sempre é o maior rival nosso disparado e a Austrália também é uma potência muito forte a gente não troca a gente coopera bastante com a Inglaterra tem sido um parceiro nosso em várias coisas mas na água é inimigo e tecnicamente não troca nenhuma informação politicamente a gente troca bastante informação eles nos ajudaram em 2012 e nós estamos ajudando eles em 2016 em várias em várias questões todos esses times já estão treinando na Baía de Guanabara desde 2013 todos para você ter ideia a equipe da Inglaterra que vai disputar a Copa do Brasil agora no final do ano vai ser maior que a brasileira vai ter mais inglês participando da Copa do Brasil do que a própria equipe brasileira então eles estão participando o esporte hoje e aí vem uma coisa que eu falo aqui em relação a pergunta que você fez ao Edson eu acho que muitas vezes a gente falando aqui do tema da preparação para a Olimpíada muitas vezes a gente fala assim gasta-se uma fortuna com equipe olímpicas com pouco atleta o que que acontece com o esporte aí não tem também o nosso deputado João Derli como judoca que pode 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 falar medalha traz praticante o dia que o Remo começar a ganhar medalha na Olimpíada de maneira sistemática ele vai trazer eu comecei a praticar vela quando o Brasil ganhou a primeira medalha de ouro em 1980 eu vendo ali me deu vontade de velejar no ano seguinte eu estava velejando você está entendendo então é muito importante isso às vezes a gente se esquece não é porque a gente só olha os números eu às vezes fico assustado também com os números mas por outro lado a gente sabe que a medalha o sucesso a vitória traz mais gente para o esporte para qualquer esporte então nós temos sim que apoiar os nossos times olímpicos porque eles é que fazem as crianças sonharem eles são os heróis são as referências se você não tiver essas pessoas você não vai ter praticante o herói do cara vai ser o cara do tráfico o herói do cara vai ser sei lá o que vai ser mas ele não vai ser o bom exemplo que um atleta fornece então eu acho que o Remo vai chegar a hora do Remo vai chegar a hora que o Remo vai ter o seu Thorben Grael o seu Robert Scheidt e aí tentar fazer esse trabalho que a gente tenta fazer na Confederação de Vela de que você tenha sucessores eu acho que a gente está tendo sucessores para esses atletas mas eu acho que essa é a trilha do judô também então os atuais campeões do judô estão calcados em cima de quem? João Aurelio Miguel João Dely são as referências porque sem referência fica difícil o jovem sonhar com ganhar uma medalha então eu acho que para Vela parece fácil mas não é a gente teve essa sorte de ter essas medalhas e de estar conseguindo investir e eu tenho certeza que o Remo vai chegar também a ter essas mesmas condições só dar recurso e ter paciência porque é esporte também é a Vela antes de ganhar a primeira medalha olímpica a Vela bateu na trave em seis olimpíadas seguidas a Vela bateu na trave desde 1960 a Vela batia na trave para ganhar uma medalha e foi ganhar a primeira medalha na olimpíada de 76 então bateu na trave entendeu bateu na trave nem tentando bateu na trave então é isso o Remo já está batendo na trave quem sabe aí em 2016 a gente não tenha uma surpresa boa tá bom muito obrigado pergunto se mais alguém deseja fazer uso da palavra então não havendo finalizando os debates passo a palavra dos expositores para suas considerações finais só mais uma vez agradecer a essa oportunidade eu acho que o esporte ele tem que ser transparente ele tem que ser cidadão e ele tem que ser parceiro de todos os segmentos da sociedade e eu acho que o poder essa aproximação que eu sinto crescente não é a primeira vez que eu venho aqui ao congresso então essa aproximação crescente do congresso que é que ele está ali sentindo o pulso da população com as confederações eu acho que é uma excelente iniciativa agradeço e me ponho sempre à disposição dessa comissão para o que ela precisar eu agradeço também a presença gostaria de dizer que a confederação está sempre empenhada em buscar mecanismo de evolução de crescimento nos praticantes nos resultados e para isso a gente tem implementado processos para poder alcançar isso poder mensurar a evolução e profissionalizando a equipe técnica a equipe administrativa estamos buscados muito atender essa expectativa da sociedade aproveitar esse momento olímpico do Brasil em que todos os esportes estão evoluindo de uma forma ou de outra estão crescendo os esportes estão tendo experiências que nunca teriam se não tivesse uma olimpíada em casa com isso com certeza vai ter um legado não só de estruturas físicas mas também como de conhecimento para quem está participando de uma olimpíada quem está organizando uma olimpíada e as confederações elas estão todas vendo um lado que nunca viram participando como como os donos da casa mas com isso a gente tem recebido um número muito grande de equipes de fora para fazer intercâmbio procurando de alguma forma ou de outra interagir com cada confederação e isso tem feito atletas voluntariamente vêm treinar a gente cede muitas vezes quando é uma equipe pequena um, dois, três atletas para treinar junto com a confederação atletas medalhistas em campeonatos internacionais treinam com nossos atletas então são várias experiências que a gente está tendo e eles abrem as portas nos países deles com certeza isso está sendo uma oportunidade única de um esporte brasileiro evoluir então esse momento pré-olímpico no Brasil é um momento ímpar que com certeza todo atleta que tem a oportunidade de estar vivenciando isso como um atleta e os dirigentes também tem muito a ganhar agradeço muito a oportunidade de estar aqui e expor aqui a situação atual do Reino Brasileiro obrigado gostaria bastante de agradecer o deputado João Derli e por extensão a comissão de esporte por oportunizar que os dirigentes venham até aqui discutir algumas coisas que aflingem o esporte mas também viemos informar e demonstrar o planejamento que cada esporte cada modalidade tem e a preocupação de resultados na Olimpíada 2016 o taekwondo como as modalidades aqui representadas a vela e o remo demonstraram mais uma vez que é feito de pessoas preocupadas pessoas competentes e acima de tudo plugada no que tem de mais moderno em termos de treinamento e preparação de equipes olímpicas agora é um processo lento e demorado o resultado a performance nem sempre obedece cronograma mas é um bom início e essa casa através do João Dederli com a sensibilidade ex-atleta está se aproximando da sociedade e isso é importante para nós porque a Câmara Federal é uma caixa de ressonância dos anseios e da forma que nós gostaríamos de ser tratado e isso para nós é importante e nós saberemos das respostas que todo mundo espera que são a performance a ampliação tem um termo que todo mundo usa a popularização do esporte mas nós dirigentes sabemos das dificuldades que nós enfrentamos e não nós não fugimos dessa luta gostaríamos de contar principalmente com a colaboração de todos vocês nos seus segmentos que são formadores de opinião pública para que nós consigamos desempenhar as nossas funções diretivas e administrativas deputado João Derli fica aqui os parabéns do Taekwondo e conclamo aos colegas presidentes para que essa seja um primeiro uma sementinha de tudo que a gente espera de apoio para a gente e vou encerrar com a com a saudação do Taekwondo Taekwondo Presidente Obrigado muito obrigado aos nossos palestrantes nos pôr de um tempo para estar conosco e nos ajudar a entender um pouco mais a cada modalidade tem sido muito proveitoso essas essas reuniões até para a gente conhecer um pouco mais de modalidades como levantamento de peso que nós tivemos há pouco tempo e conhecer a realidade da modalidade quem não tem tanta afinidade com ela e conhecer um pouco mais os atletas e saber a preparação de cada uma como cada confederação hoje tem trabalhado até para o desenvolvimento do esporte claro os Jogos Olímpicos estão próximos para o futuro que eu acho que é o grande legado que a gente pode tirar desses Jogos Olímpicos antes de finalizar os trabalhos quero agradecer a presença de todos nada mais havendo a tratar encerro os trabalhos convocando os senhores parlamentares para reunião de audiência pública para instituir o dia 25 de maio como dia nacional do desporto escolar a ser realizada dia 23 de outubro quarta-feira às 15 horas neste plenário está encerrada audiência pública muito obrigado tem photoshop né e aí o dia 25 de maio e aí o dia 25 de maio vai ser o dia 25 de maio o dia 25 de maio